que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da Diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Elvio, Ricardo, Fernando e doutora Agnes na sua primeira reunião pública da Diretoria da ANEL como diretora. Sejam muito bem-vindas. Também gostaria de registrar a presença do senador da República pelo Estado de Goiás, senador Cajuru. Muito obrigado pela presença. Saúdo o nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, e o secretário-geral da ANEL, Carlos Eduardo Lima. Temos hoje o quórum de cinco diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da 46ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. E nesta abertura tenho a honra e alegria, mais uma vez, de saudar a mais nova integrante do Colegiado da ANEL, a doutora Agnes Costa. Ontem tivemos a oportunidade de darmos as boas-vindas à doutora Agnes, mas faço questão de reforçar a mensagem de que sua participação abrilhantará mais ainda os nossos debates e deliberações. Afirmo, sem titubear e com base no seu discurso de posse, que a confiança será um marco nas relações da ANEL com o governo e com o poder legislativo e também com o poder judiciário. Os agentes setoriais e os consumidores, juntos, eu, você, doutor Elvio, doutor Ricardo e doutor Mosna, criaremos e desenvolveremos muitas conexões em prol de um setor elétrico equilibrado e inserido nas melhores práticas mundiais. Seja muito bem-vinda. Antes de iniciar o rito da reunião, concedo a palavra aos diretores, nesse momento sublime do início de um novo colegiado. Doutor Elvio, por favor. Bem, eu vou ser muito breve e dizer da minha alegria de contar aqui com a Agnes, no nosso colegiado. E, na pessoa da Agnes, eu quero cumprimentar todas as brasileiras. E eu quero apenas dizer uma frase. Sim, elas existem. Também queria cumprimentar a Agnes. Essa chegada ao colegiado, Agnes, eu acho que finaliza esse processo de mudança da composição integral da agência agora em 2022. Eu tenho certeza que, com a sua vinda, a gente ganhou muito em qualidade, em técnica e em possibilidade de fazer com que o setor elétrico, ele consiga ver a agência ainda maior. Não teve um amigo meu, um conhecido meu, que não tenha te dado vários elogios. E era sempre um adverbio de intensidade e um adjetivo elogioso. Muito competente. Super capaz. Acima da média. Então, seja bem-vinda. Seja bem-vinda aqui ao colegiado. Bom dia, Agnes. Seja bem-vinda também. E, assim, às vezes eu vou a alguns eventos do setor elétrico e, às vezes, de cima do polco, a gente olha para baixo e a gente vê um monte de velhos de cabeça branca. Homens, doutor Elvio. Não, nem o meu. E, ontem, na cerimônia de posse da doutora Agnes, você vê a presença feminina em peso. E, como bem dito pela doutora Agnes, o projeto de que existem mulheres competentíssimas no setor elétrico e que precisam ser promovidas a cargo de liderança neste meio tão machista, na minha mesma visão. Então, assim, é muito feliz, com muita felicidade de ter a doutora Agnes aqui e de estar aqui, não por ser mulher, pela competência, pelo currículo, que não tem aqui que tecer elogios nenhum mais, porque tudo já foi dito. Então, assim, obrigado por compor esse colegiado e seja bem-vindo mais uma vez, Agnes. Gente, obrigada. Eu estou super, assim, eu fico até emocionada. Fico feliz, muito feliz de estar aqui. Eu tenho uma dificuldade enorme de chamar todo mundo de doutor, mas eu vou me esforçar pela cultura da casa. Então, mas, de qualquer forma, me perdoem se eu não fizer. Eu queria agradecer realmente a boa acolhida. Falei muito sobre isso ontem. Assim, assim, a gente vem de várias histórias, eu acho que todo mundo aqui, e eu acho que a gente tem tudo para fazer um ótimo trabalho. Também tenho ouvido muitos elogios a essa diretoria antes de eu chegar aqui, o quanto que vocês têm trabalhado bem juntos, focado nessa celeridade de trazer respostas para os agentes. Então, assim, eu chego realmente muito animada para continuar contribuindo com vocês. E, como eu disse, assim, para mim, confiança, cooperação é o que realmente pauta o nosso trabalho, né, Sandoval? A gente já trabalha há muito tempo juntos. Então, e Alves também, assim, eu acho que é só continuar trabalhando assim que eu acho que a gente tem muita coisa legal para fazer aqui. E queria agradecer também quem está assistindo. Muita gente me mandou mensagem. Eu não consegui responder todo mundo, mas ainda vou responder com o tempo. Então, é isso. Estou super animada para a gente começar. Obrigada. Maravilha. Mais uma vez, muito bem-vinda. Eu acredito que o colegiado hoje também está bastante, o nosso auditório, bastante cheio também, em função da vossa presença. Bem, a presidência tem alguns comunicados a fazer antes de iniciarmos a reunião. Quarta-feira, dia 7 de dezembro, a ANEL realizará, às 9h30, a cerimônia-premiação da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. O evento tem por objetivo premiar os estudantes que participaram da Olimpíada, que promove a educação sobre o consumo eficiente e consciente de energia elétrica. A cerimônia ocorrerá no Auditório 1 da ANEL, em Brasília. Apenas destacar que essa é a segunda edição, e essa segunda edição contou com aproximadamente 187 mil alunos inscritos de todo o Brasil, com exceção de apenas três estados. Então, temos a firme convicção que essa será uma cultura de educação que formará novos líderes, novos profissionais e novos cidadãos mais conscientes com o uso dos recursos naturais e com o uso da energia elétrica. Quinta-feira, dia 8, a ANEL realizará, às 9h, no Auditório da ANEL, em Brasília, a audiência pública 15 de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento das minutas de resoluções normativas com vistas à adequação dos regulamentos aplicáveis à micro e mini geração distribuída em função das disposições estabelecidas na Lei 14.300, de 6 de janeiro de 2022, e no artigo 1º da Lei 14.120, de 1º de março de 2021. Na segunda-feira, dia 12, encerra-se o período de contribuições para a consulta pública 50, a qual busca obter subsídios para o aprimoramento dos submódulos 5.2, 7.1, 7.2 e 7.3 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE, que regulamentam os aspectos econômicos da Lei 14.300. E, para finalizar nossos informes, destaco alguns fatos marcantes da agenda da ANEL ao longo da última semana. Quinta-feira, dia 1º de dezembro, a ANEL celebrou os seus 25 anos de fundação, de criação. O evento ocorreu no Centro Internacional de Convenções do Brasil, contando com a presença de servidores, colaboradores da ANEL, convidados e autoridades públicas. Destaco a presença de ministros de Estado, como também de ministro do Tribunal de Contas da União, além de parlamentares que se fizeram presentes. A cerimônia celebrou momentos marcantes e exaltou a importância desta data. Também participaram da cerimônia o ministro de Estado de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que, por uma questão de agenda, chegou no final do evento. Mas, em sua pessoa, o secretário executivo de Minas e Energia, doutor Ailton Madureira. O governador de Minas Gerais mandou uma mensagem para o evento, o governador Romeu Zema. Também destaco a mensagem enviada pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Os diretores da ANEL também homenagearam os que contribuíram com os alicerces da criação da agência. Naquele evento, foi criada a medalha do mérito regulatório. Destacaram a atuação do ex-ministro de Estado de Minas e Energia, Raimundo Brito, do primeiro diretor-geral da agência, José Mário Ábido, da servidora Gilma Passos e dos servidores Paulo Richard e Júlio Lozada. Também destaco que foi um dos homenageados o deputado José Carlos Aleluia, que foi o deputado federal e relator na Câmara dos Deputados do projeto de lei da criação da ANEL. Para exaltar a diversidade do corpo técnico da agência, o evento foi inteiramente apresentado por servidores e colaboradores da ANEL, que formaram duplas, ao longo da solenidade. Também contamos com uma linda poesia declamada pela servidora Fernanda Argolo. A Associação dos Servidores da ANEL também abrilhantou a nossa cerimônia com o sorteio de brindes e também com a participação efetiva no nosso coquetel. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 45ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, realizada em 29 de novembro de 22. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro apenas, senhor secretário-geral, que a doutora Agnes, por ser a sua primeira reunião, não deve constar na aprovação da presente ata. Declaro aprovada a ata da 45ª reunião pública ordinária da diretoria de 22 e solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definido por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no YouTube. Primeiramente, eu desejo todas as boas-vindas à diretora Agnes, com todos os votos de um excelente mandato e de muito proveito, ANEL, e muito engrandecimento ao setor elétrico. A SGE está inteira à disposição da senhora. A pauta da 45ª reunião pública ordinária da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022, contendo 42 itens. Os itens 15 a 42 correspondem aos itens de bloco e, para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Foram retirados de pauta os itens 2, 8, 9, 11 e 12, a pedido de sustentação oral para os itens 1, 4, 10, 13 e 23. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pelo presidente desta reunião pública será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em sequência, passe a deliberação dos itens 1, 4, 13, 5, 23, 6, 7, 10, 14, 22 e o 3. Só com a observação de que o item 23 vai para o final da pauta. É o que você tinha a abordar, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Submeto os itens aos senhores diretores e senhora diretora, os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu queria, diretor Sandoval, fazer uma correção no item 20 do bloco da reunião passada, em que houve um erro no dispositivo. Esse item tratava do reconhecimento para fins de desembolso da CCE, do aumento médio de 3,7% acima do IPCA para o carvão no complexo termoelétrico Jorge Lacerda. No dispositivo, constou que o período em que esse reajuste seria feito seria de 5 de janeiro a 31 de janeiro de 2022. E, na realidade, o correto é 5 de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Então, eu estou fazendo essa correção e estou aqui registrando, então, que fiz essa correção no voto que estava no bloco na reunião passada e eu aprovo os itens do bloco. Perfeito. Então, só para registrar, essa correção será feita na ata que nós aprovamos. Então, peço ao secretário que faça essa ressalva, conforme citado pelo diretor Elvio. E eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 46ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. item 1, processo 48.500.77.43.2022, dígito 10. Assunto. Análise do plano de transferência de controle societário da Enel Distribuição Goiás, nos termos da subcláusula oitava da cláusula décima segunda, do quinto termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica, número 63 de 2000. O diretor relatou, Elvio Neves Guerra, informo que há pedido de extensão oral para este item. Bem, diretor Sandoval, diretor Agnes, diretor Ricardo e diretor Fernando, antes de iniciar a leitura desse voto, eu queria fazer aqui alguns agradecimentos. Quero agradecer as equipes da Enel, todas as equipes da Enel que atuaram nesse processo e destacadamente a SFF, a SGT, a SFE, a SRD. Também quero fazer aqui os meus cumprimentos e meus agradecimentos à equipe, a toda a equipe de assessoria, não só da minha assessoria, mas também de outros diretores. E aqui faço uma referência também destacada à servidora que é da minha assessoria, Nara, que coordenou todo esse trabalho. E também, Nara, muito obrigado pela dedicação a esse assunto tão relevante e importante para o setor elétrico brasileiro. Também quero agradecer a equipe, ou as equipes da Equatorial, da Enel, e aqui com a presença tanto do Augusto, presidente da Equatorial, quanto o Nicola, presidente da Enel. Também agradecer ao governo do estado de Goiás pela também dedicação e reuniões que fez com a Anel. E para tratar desse assunto, agradecer também a presença do senador Cajuru pela também a dedicação que tem dado a esse assunto. Quero agradecer também ao senador Vanderlan, que também fez uma, encaminhou um documento, um ofício para a Anel, se manifestando em relação a esse processo. E eu quero fazer aqui uma rápida leitura do que disse o senador Vanderlan. E ele fala no seu documento, que destaca que desde a assunção pela Enel Goiás dos serviços de distribuição de energia no estado de Goiás, há cerca de cinco anos, a empresa tem tido dificuldade para prestar o serviço à altura do que o povo goiano espera. Os consumidores de energia do estado de Goiás merecem uma prestação de serviços de excelência e altos índices de continuidade. Considerando o manifesto interesse da Enel Goiás na transferência da concessão para a prestação dos serviços de distribuição de energia e as condições de energia do estado. Solicito a diligência da Anel nesse processo e solicito ainda que a agência promova o acompanhamento da qualidade dos serviços a serem prestados pela nova concessionária Equatorial Energia. Então faço aqui essa observação para também agradecer a todos os que se manifestaram, manifestaram a importância desse assunto. Então passo agora a leitura do relatório de meu voto. Em 22 de setembro de 2022, mediante a carta Enel Goiás 288 e Enel Goiás 287, versão restrita e versão pública, respectivamente, a Enel Brasil SA e a Celg Distribuição SA apresentaram o plano de transferência do controle societário como alternativa à extinção da concessão, bem como o pedido de anuência prévia para a transferência de seu controle societário e para a celebração do contrato entre partes relacionadas. Contratos de mútuo nos termos do contrato de concessão nº 63 de 2000 e a resolução normativa nº 948, de 16 de novembro de 2021. Em 28 de setembro de 2022, a pedido do gabinete e do diretor-geral, representantes da Enel Brasil e da Equatorial Energia, apresentaram o detalhamento do plano de transferência do controle societário da Celg Distribuidora SA, e vou me referir a ela como Enel Goiás, para as áreas técnicas da agência SCT, SFE, SFF, SRD, SGT e SRM, e aqui já vou aproveitar para corrigir que, quando fiz referência às áreas que se dedicaram a esse trabalho, não citei a SCT e a SRM, mas ficam aqui citadas e estendo meus agradecimentos a essas duas outras superintendências. A Procuradoria Federal, junto à Enel, e assessores da diretoria. Em 5 de outubro de 2022, em reunião técnica com a diretoria da Enel, as áreas apresentaram suas percepções em relação ao plano proposto. Em 10 de outubro de 2022, na sessão de sorteio público ordinário nº 40, o processo foi a mim distribuído. Na mesma data, recebi a Enel Goiás em reunião. Ainda em 10 de outubro de 2022, a Equatorial protocolou a carta nº 71, complementando o plano de transferência do controle societário, protocolado em 23 de setembro de 2022. No caso, a transferência do plano é encaminhada pela Enel. Em 17 de outubro de 2022, reuniram as áreas técnicas e minha assessoria para analisarem os pleitos de flexibilização apresentado no plano de transferência. Em 21 de outubro de 2022, as áreas técnicas me apresentaram análise prévia dos pontos relevantes do referido plano. Em 24 de outubro de 2022, recebi representantes da Equatorial que apresentaram a motivação que levaram aos pleitos apresentados no plano. Em 31 de outubro de 2022, por meio da carta nº 80, a Equatorial enviou complementação ao plano de transferência. Em 1 de novembro de 2022, o diretor Giacomo Bassi, à época diretor substituto, recebeu a Equatorial que apresentou as dificuldades para assumir a concessão e as necessidades de flexibilização regulatórias. Em 21 de novembro de 2022, por meio da carta nº 357, a Enel, distribuidora Goiás, encaminhou a documentação complementar para a anuência prévia da transferência de seu controle societário nos termos do anexo 3 da resolução normativa 948 de 2021. Em 21 de novembro de 2022, recebi representantes da Equatorial para tratar de pontos específicos do plano. Em 23 de novembro deste ano, reuni mais uma vez com as áreas técnicas. Em 25 de novembro de 2022, recebi a Enel em reunião. Em 28 de novembro, também deste ano, mediante nota técnica nº 814, as áreas técnicas, as superintendências, SCT, SFES, FF e SRD, apresentaram a análise do plano de transferência e recomendaram sua aprovação. Em 29 de novembro de 2022, por meio da carta Enel 384, a distribuidora apresentou esclarecimentos adicionais acerca da reestruturação de operações de multo no âmbito da operação de alienação do controle pela Enel, Brasil SA, para a Equatorial Energia SA e Equatorial Participações e Investimentos SA, retificando o disposto na carta nº 287, visto que esta operação estaria, em sua avaliação, dispensada de anuência prévia. Em 1º de dezembro de 2022, pelo Memorando 343, a SFF complementou a instrução processual acerca da operação de aditamento dos mútuos, no sentido de concordar que, nos termos como apresentada, está dispensada de anuência prévia, conforme disposto no inciso 8 do artigo 19 do módulo 5 da Resolução 948 de 2021, sem prejuízo do controle, a posteriori é o relatório. A sustentação oral será realizada pelo senador Jorge Cajuru, e o senhor dispõe de 10 minutos para tanto. Bom dia, presidente Sandoval. Muito obrigado por permitir a minha presença aqui. Eu não faço nada sem estar presente. respeito o colega senador Vanderlan, meu amigo, mas eu não sou, doutor Elvio, de mandar amenas palavras. Eu amo entrar em vespeiro, e eu lamento informá-los que nós estamos aqui diante de um contrato sinistro, e mais do que isso. Vivendo este momento do país no Congresso, onde eu estou, e evidentemente recuso, o orçamento secreto, isso aqui é um contrato secreto. Doutor Elvio é uma reserva moral, o senhor tem uma história. Eu espero que amanhã não seja questionada a sua história por estar aprovando um contrato como este. Eu vou aqui, objetivamente, apresentar os meus argumentos com provas irrefutáveis. Cada argumento meu eu tenho documento. E perguntas com ponto de interrogação que até hoje não tem resposta. E faço de forma respeitosa. Não tenho aqui a intenção de desqualificar, porque para discordar você não precisa desqualificar, até porque Goiás tem como governador um amigo pessoal meu há 35 anos, que eu tenho como homem sério. Tive que entrar nesse vespeiro pela falta de transparência em tudo isso que eu acompanho desde 2016, quando começou essa farra desse contrato, e não era governo Caiado, era governo Marconi. Eu fui o único goiano, como jornalista e depois como parlamentar, a fazer esses questionamentos. Antes de mais nada, de uma forma mais feliz, em nome de todos os senhores aqui presentes, eu também registro com muita alegria a nova integrante da diretoria da ANEL, a doutora Agnes. Eu tenho a mesma dificuldade sua. Eu não consigo falar doutora e nem vossa excelência. Vossa excelência, para mim, são esses aqui, que estão aqui e essas aqui. Mas eu aprendi com o primeiro presidente americano, ele pediu para ninguém chamá-lo de vossa excelência e nem de doutor, sir, senhor. É mais fácil. E aproveitando mulheres aqui presentes, além de sua capacidade insofismável, doutora Agnes, eu lhe ofereço uma poesia de estreia. O meu coração diz o que eu preciso, basta o meu sorriso que eu serei feliz. Seja bem-vinda. Bem, passemos, então, a esses questionamentos que os deixo aqui, em especial para quase sete milhões de goianos, que devo satisfação a cada um. Onde está, a primeira pergunta, doutora Elvio, respeitosamente, o acesso público do contrato realizado entre a ANEL e a CELGD em 2016? Não está em lugar nenhum, senhoras e senhores, ninguém sabe, ninguém viu. Foram divulgados os relatórios de cumprimento dos projetos e investimentos pactuados pela ENEL? Não, nunca. As multas aplicadas pela AGR e a ANEL foram adimplidas pela ENEL? Não, senhoras e senhores, nunca. Onde está o memorial de cálculo do passivo do contrato da ENEL? Ninguém viu, nunca viu. É uma falta de transparência absolutamente abismal. A CPI da Assembleia Legislativa de Goiás, em 2019, identificou lacunas na regulamentação da ANEL e no contrato de concessão quanto aos direitos de consumidor na aferição de energia elétrica e dos aumentos abusivos. Pergunto, essas lacunas vão persistir na atual aprovação deste contrato? Pergunto, para concluir, a Equatorial Energia está se comprometendo a pagar um passivo de 5,7 bilhões em 12 meses. Aqui não falamos de 12 anos, e aqui falamos de quase 6 bilhões. Pergunto, onde está o plano de ações e investimentos a serem feitos pela Equatorial? Ponto de interrogação. Qual a garantia a empresa dará ao Estado de Goiás e ao consumidor goiano? Penúltima pergunta. A ENEL comprou a CELGD por 2,1 bilhões. A Equatorial comprou a ENEL por 1,57 bilhões. Aí vem a pergunta, senhoras e senhores. Doutor Elvio, respeitosamente. Quais são os motivos de tamanha desproporcionalidade nos valores de mercado? Ponto de interrogação, presidente Sandoval. Onde está a transparência no plano de transição? Eu não vi transparência nenhuma no plano de transição. O maior medo de milhões de goianos, saibam, é que nós podemos estar aqui aprovando este contrato, trocando seis por meia dúzia. Publicidade do plano de transparência, de controle deste contrato. É o que qualquer pessoa em Goiás, seja autoridade ou cidadão simples, qualquer uma delas, minimamente séria e preocupada com as coisas públicas, quer saber, agradecidíssimo pelo espaço e pela liberdade de expressão. Próxima sustentação oral será realizada pelo senhor Augusto Miranda da Paz Júnior, representante da Equatorial Energia. O senhor dispõe de dez minutos. Bom dia a todos. Inicialmente, eu cumprimento a todos os diretores e ao corpo técnico da ANEL, aqui presentes. E também agradeço a presença de todos os colegas do setor elétrico. Hoje é um dia muito marcante, um dia muito importante para a gente. Eu queria cumprimentar todos os diretores, em especial a diretora Agnes. Aí, Agnes, muito bem-vinda. Justamente, eu fico muito alegre pela sua presença feminina nesse atual colegiado da ANEL. E também pela sua, rogo muito pela sua competência. E, com certeza, vai abrilhantar muito o trabalho, junto com esse corpo técnico muito competente. Eu gostaria de destacar, pessoal, aqui alguma coisa, que é Equatorial. Equatorial, ela, com a atuação dos setores elétricos e saneamento, recentemente, nós entramos também no setor de saneamento básico, ele possui mais de 20 anos de experiência. Então, portanto, a gente tem uma longa experiência no setor, no segmento de distribuição de energia elétrica, sendo um grupo reconhecido pela eficiência, competência de gestão, com foco na melhoria da qualidade do serviço prestado e temos expertise em tornear áudios. Hoje, nós temos, em torno de seis distribuidores de energia em todo o território. Atuamos em regiões com muitos desafios, como, por exemplo, o Pará, com alguns desafios territoriais. E com foco na melhoria da qualidade do serviço, com expertise em tornear áudios, com os já implantados nas distribuidoras do Maranhão, do Pará, que são territórios muito grandes, como eu falei, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul. Então, se vocês olharem, há uma diversidade muito grande, realmente, nós temos atuado, justamente, contribuindo para o desenvolvimento desses estados. A concessão da Enel Goiás, ela apresenta extraordinários desafios. Realmente, é um estado grande, é um estado pungente, é um estado onde o mercado cresce nos últimos dez anos, acima da média Brasil. Então, portanto, a energia é um insumo muito importante para acompanhar, para suportar esse crescimento. No seu sistema elétrico, com uma quantidade significativa de ativos 100% depreciados. Então, isso aí, alguns desafios, então, os ativos 100% depreciados. Redes monofásicas radiais e antigas, apenas 12%, ela é multiplexada, entrando um pouco aqui no engenheirês, então, realmente, ela tem uma série de desafios e quase 80% dos conjuntos, eles estão violando o DEC. Então, realmente, tecnicamente, se você olhar pela demanda, por uma série de coisas, nós temos desafios naturais que a Enel os enfrentou e que nós iremos também enfrentá-los com galhardia. Adicionalmente, ao desafio da melhoria da qualidade e atendimento de novas cargas, há um elevado nível de sobrecarga em linhas de transmissão, o que demandará uma rigorosa gestão e um programa significativo de investimentos. Ou seja, naturalmente, puxado por esse rápido crescimento do mercado, um mercado que cresce acima da taxa Brasil, naturalmente, ele demanda investimentos e você vai demandar um capital intensivo, um CAPEX intensivo para você acompanhar. Grande parte desses desafios foi endereçado pela atual empresa e pelos atuais colaboradores da distribuidora. Um trabalho importante e fundamental foi realizado, mas ainda temos uma demanda, demanda um esforço extra para ser concluído. Ou seja, é um processo que, todo dia, você tem novos entrantes, novas cargas. O próprio agronegócio, que é muito forte, naturalmente, ele demanda esse esforço contínuo. O desafio é grandioso e a Equatoria Energia está preparada para assumir o compromisso da melhoria da prestação do serviço para a sociedade, tendo como foco a implementação de um robusto programa de investimentos, até para suportar esse crescimento rápido, na melhoria da qualidade do serviço prestado aos consumidores, que, naturalmente, serão os usuários desse trabalho, no atendimento à demanda reprimida, que ela é grande, haja visto os pesados investimentos, mas não foram ainda suficientes para você aplacar e atender plenamente a todo esse crescimento. E na busca de ganhos de eficiência. Naturalmente, no serviço público, você tem que zelar pela eficiência de forma que isso gere uma mitigação da tarifa. A Equatorial tem ainda a convicção de que, somar sua expertise ao atual quadro da empresa, resultará em um time vencedor, que irá acelerar o processo de melhoria da concessão de Goiás. Nesse período, até no próprio contato com a própria Aene, com a sociedade, com o corpo técnico, a gente vê que nós descobrimos, temos certeza, de um bom quadro técnico, que, com certeza, nos ajudará a vencer esse desafio. Neste contexto, o processo em pauta de transferência do controle societário, para o qual estamos submetendo a aprovação dessa agência, tem previsão legal contratual e regulatória, e sua anuência, com a devida celeridade, contribui para evitar desdobramentos contratuais indesejáveis, que podem levar a sérios prejuízos na prestação dos serviços aos consumidores, o que deve ser evitado. Assim, reafirmamos nossa firme disposição de assumir esse grande desafio, lastreado naquilo que já fizemos em nossas concessões de distribuição, e, assim, poder transformar para melhor a prestação dos serviços de distribuição do Estado de Goiás, contribuindo para o crescimento do Estado. Não vai faltar, trabalharemos diurnamente, trabalharemos com toda a nossa experiência acumulada, não vai faltar esforço, não vai faltar o CAPEX, e aí, senador, me desculpe, eu esqueci de me dizer o senhor, mas agora eu aproveito. Então, realmente, nós estamos chegando com vontade, nós vamos justamente pegar toda essa experiência, e vamos trabalhar diuturnamente para que a gente possa corresponder aos anseios da sociedade. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Procurador Luiz Eduardo. Senhores diretores, senhora diretora, bom dia. Primeiro, a diretora Agnes está começando em grande estilo, recebendo, inclusive, um poema do senador Cajuru. Seja bem-vinda, diretora Agnes. Bem, sobre esse processo, inclusive, aplaudo aqui a fala do senador Cajuru, é muito importante, doutor Elf, que tenhamos discussão, que tenhamos contradita, essa é a casa do debate e da síntese. Esse processo foi muito bem conduzido pelo senhor e pelas áreas técnicas, foi exaustivamente discutido, e de uma forma bastante aberta. Inclusive, o governador Caiado esteve aqui presente, externou as preocupações do seu Estado. A Procuradoria acompanhou esse processo desde o início, e, apesar de não ter emitido parecer específico para o caso, atesta a viabilidade jurídica do plano de transferência apresentado com alguns temperamentos, que, com certeza, estão sendo tratados no voto do relator. Então, com essas considerações, a Procuradoria se manifesta favoravelmente à aprovação do plano de transferência. Trata-se da análise do plano de transferência de controle societário da CELG Distribuição SA, Enel Goiás, para a Equatorial Energia SA, nos termos da subcláusula oitava, da cláusula décima, segunda, do quinto termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica, número 63, de 2000. Antes de abordar a análise dos pleitos apresentados no plano de transferência, é importante ressaltar a legislação que rege o tema. O artigo 7º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que trata sobre a prorrogação das concessões de energia elétrica, que estabeleceu que, a partir de 12, abre aspas, a partir de 12 de setembro de 2012, as concessões de distribuição de energia elétrica, alcançadas pelo artigo 22 da Lei nº 9.074, de 1995, poderão ser prorrogadas a critério do poder concedente, uma única vez, pelo prazo de até 30 anos, de forma a assegurar a continuidade, a eficiência da prestação do serviço, a modicidade tarifária, e o atendimento a critérios de racionalidade operacional e econômica. Fecha aspas. O Decreto 8.461, de 2 de junho de 2015, que regulamentou essa lei, estabeleceu que o poder concedente poderia prorrogar as concessões de distribuição por 30 anos, com vistas a atender critérios de eficiência com relação à qualidade do serviço prestado e à gestão econômica financeira, racionalidade operacional e econômica e modicidade tarifária. Com base na legislação que acabei de citar, em 29 de dezembro de 2015, foi celebrado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição nº 63, de 2000, prorrogando a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás, até 7 de julho de 2045. A concessão, até então, estava sob controle estatal, governo do Estado de Goiás e Eletrobras. O referido quinto termo aditivo trouxe métricas de melhoria contínua a serem avaliadas ao longo dos cinco primeiros anos do contrato, entre 2016 e 2020, e na hipótese de descumprimento de qualquer uma delas por dois anos consecutivos, ao longo de cinco anos, o descumprimento no quinto ano acarreta a abertura de processo visando a extinção da concessão. E aqui eu cito a cláusula décima oitava, que trata das condições de prorrogação, e a subcláusula primeira, que eu vou dispensar a leitura. Conforme a subcláusula oitava da cláusula décima segunda do quinto termo aditivo, a concessionária pode apresentar plano de transferência do controle societário anteriormente instaurado à instauração pela ANEL de processo administrativo em face do descumprimento das condições de prorrogação, de que trata a cláusula décima oitava. Então aqui também trago os termos da subcláusula oitava, da cláusula décima segunda, que trata da extinção, da concessão e reversão dos bens e instalações vinculadas, que também vou dispensar na leitura. O anexo 2 e 3 do quinto termo aditivo estabeleceram os parâmetros de eficiência na prestação do serviço de distribuição e na gestão econômica e financeira da concessão, respectivamente, que devem ser alcançados pela concessionária. De novo aqui trago quais são as condições para a prorrogação, e mais uma vez vou dispensar a leitura desses termos que estão nas cláusulas do contrato. Em março de 2017, ocorreu a desestatização do controle societário da concessionária, sendo celebrado o sexto termo aditivo ao contrato de concessão número 63, transferindo o controle societário à Enel Brasil SA, bem como deslocando o período de avaliação das métricas de melhoria contínua de 2016 a 2020 para 2018 a 2022. aqui trago o anexo 2 e o anexo 3, e passo na sessão seguinte a tratar do cumprimento das métricas estabelecidas no contrato de concessão número 63. Compete a Enel avaliar anualmente o cumprimento das métricas de melhoria contínua, constante do sexto termo aditivo ao contrato de concessão, e foram transcritas no voto. As análises de 2018 a 2021 constam dos processos citados aqui no voto, na fundamentação, respectivamente. A partir do ano de 2023, o ano civil subsequente ao término do período de transição previsto no contrato de concessão, aplicam-se os critérios de eficiência com relação à continuidade do fornecimento e à gestão econômico-financeira das concessões de distribuição, bem como os procedimentos aplicáveis em caso de descumprimento dispostos no anexo 8 da resolução normativa número 948 de 2021. A Enel constatou o descumprimento do critério de eficiência na prestação do serviço de distribuição referente ao DEC-I para o ano de 2021, o quarto ano de avaliação, portanto, e, além disso, o acompanhamento da Enel ao longo de 2022 demonstra que também ocorrerá o descumprimento desse critério para o quinto ano de avaliação. Em relação ao critério de eficiência, em relação à gestão econômico-financeira, considerando as informações contábeis e os requisitos trazidos no artigo 4º da resolução normativa número 948, que já citei como sendo de 2021, a concessionária teria descumprido o ano de 2021 com tendência a descumprimento em 2022. Conforme a subcláusula 1ª da cláusula 18ª do quinto termo auditivo, tais descumprimentos acarretarão a extinção da concessão ou poderão levar a extinção da concessão respeitadas as disposições do contrato, particularmente o direito à ampla defesa e ao contraditório. Na sessão seguinte, trato da admissibilidade do plano de transferência de controle societário, tendo em vista o descumprimento do critério de eficiência na prestação do serviço de distribuição referente ao DEC-I para o ano de 2021 e o iminente descumprimento também em 2022, que trata-se do quinto ano desse processo de transferência que ocorreu no passado, o que resultará na abertura de processo visando a extinção da concessão. A Enel Brasil, acionista controladora, e a Enel Distribuição Goiás, apresentaram um plano de transferência do controle societário e para a Equatorial participações e investimentos SA, tendo como garantidora da operação a Equatorial Energia SA como alternativa à extinção da autoarga. Nesse contexto, a Enel Brasil, detentora de 99,964% das ações ordinárias da concessionária Enel Distribuição Goiás, celebrou com a Equatorial Participações e Investimentos SA e com a Equatorial Energia SA na qualidade de garantidora, em contrato de compra e venda para a alienação da totalidade das ações ordinárias da concessionária, condicionada à aprovação do plano e anuência prévia para a alteração de controle societário da concessionária pela Enel, assim como da necessária aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, e dos órgãos societários das partes e dos seus acionistas controladores, conforme o caso. O plano foi protocolado na Enel em 22 de setembro de 2022 e complementado em 10 e em 31 de outubro de 2022, antes da instauração do processo de descumprimento das condições de prorrogação e que trata a cláusula 18ª do 5º termo aditivo ao contrato de concessão nº 63 e, portanto, de forma tempestiva, conforme disciplina a subcláusula 8ª da cláusula 12ª desse termo aditivo. Nesta sessão seguinte, trato da flexibilização regulatória, regulatórias apresentadas, apresentados pela Equatorial no plano de transferência de controle. A Enel Goiás possui a titularidade da concessão para prestar o serviço de distribuição de energia elétrica para o Estado de Goiás em 237 municípios e abrangendo uma área de 337 mil km² e uma população aproximada de 7 milhões de habitantes. Considerando a possibilidade de transferência de controle, a Equatorial fez diagnóstico da concessão e apresentou à Enel um plano de ação focado na melhoria da qualidade de atendimento à demanda reprimida. O plano aborda questões vinculadas à forma de gestão dos recursos disponíveis e a aspectos de operação e investimentos. Segundo a empresa, ao assumir a nova operação, será necessário aprofundar ainda mais o diagnóstico realizado com intensificação de inspeções em campo, com análise e reavaliação minuciosa dos contratos terceirizados, ênfase na exigência de qualidade e adequação aos padrões técnicos da Equatorial Energia. Além disso, a concessionária informa que realizará elevado volume de investimentos em curto período de tempo que serão aportados em uma área de concessão com elevada deficiência de mão de obra especializada. Afirma ainda a Equatorial que a melhoria da qualidade do serviço será experimentada nos primeiros anos, tendo-se o cuidado para evitar ao máximo que as ações e investimentos não provoquem aumento nos indicadores de continuidade por força de interrupções programadas e que, a partir do terceiro ano, considerando o profundo diagnóstico a ser realizado, a maturação dos investimentos iniciais realizados e a aceleração da curva de aprendizado das necessidades da concessão, promoverão uma aceleração na melhoria da qualidade. Diante destas considerações, o plano apresenta as seguintes solicitações de flexibilização regulatórias. Primeiro, a interrupção do artigo 9 do anexo 8 da resolução 948 de 2021 pelo período de três anos. E aqui, nesse diagrama, está mostrado exatamente isso que foi solicitado. E segundo, fiscalização orientativa, carência de dois anos para aplicação de sanções pecuniárias. Resumidamente, tais flexibilizações se baseiam nas seguintes justificativas segundo a Equatorial. Necessidade de assumir a concessão para aprofundar o diagnóstico, período de transição e de arrumar a casa nos termos utilizados por ela, prazo para os investimentos realizados apresentarem resultados, alto nível de dispersão do descumprimento dos limites pelos conjuntos elétricos, reavaliação das provisões impactará o EBITDA em 2023, elevada compensação financeira somada aos programas de investimento intensivo, permitir que haja foco na melhoria da qualidade, afastando o risco de caducidade no curto prazo, destinação de todo esforço em temas prioritários com os indicadores de continuidade e manutenção das fiscalizações, mas em caráter orientativo. Cabe destacar que cabe destacar que em seu pleito a Equatorial deixa claro que abre aspas para todos os outros fins regulatórios exceto caducidade, os valores de DEC e FEC regulatórios serão os atualmente definidos por meio da resolução número 7.394 de 2018 e os que serão definidos na revisão tarifária periódica da de 2023 e terão os seus efeitos para levantamento das compensações devidas aos consumidores. Quanto aos critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira, a empresa solicita a carência de três anos no sentido de afastar o risco de caducidade até 2026 à semelhança do solicitado no caso dos indicadores de continuidade. Ressalte-se que em 31 de outubro de 2022 a Equatorial apresentou complementação ao plano de transferência em que informa também abrindo aspas retirada do pleito de revisão tarifária extraordinária como condição necessária para a concretização da transferência de controle. Fecha aspas desse modo esse pleito não foi objeto de avaliação no âmbito do plano de transferência de controle societário. No próximo na próxima sessão eu trato da análise dos pleitos que eu acabei de citar e no primeiro sub-item dessa sessão trato da interrupção do artigo 9º do anexo 8 da resolução 948 de 2021 pelo período de três anos conforme solicitado. Um dos pedidos da Equatorial portanto foi o afastamento para a assunção do controle do controle da Enel Goiás a não aplicação ele se refere portanto a não aplicação do artigo 9º citado para o período de 2023 a 2025 afastando o risco de caducidade da concessão pelo critério de eficiência com relação a continuidade do fornecimento até 2027 e pelo critério de gestão econômico-financeira até 2026. O artigo 9º dessa resolução 948 ele está também transcrito aqui e trata exatamente dessa possibilidade de caso descumprido o DEC e o FEC esses indicadores regulatórios pode estar sujeita estará sujeita a empresa concessionária a abertura de processo de caducidade ou processo visando a caducidade no tocante a qualidade de fornecimento segundo a Equatorial tal pleito se justifica pela situação em que se encontra a concessão caracterizada pela expressiva extensão e com elevada proporção de redes monofásicas e cujo sistema apresenta problemas estruturais na rede de distribuição com linhas de distribuição e transformadores de força com elevado nível de sobrecarga alimentadores e redes de distribuição com níveis de tensão inadequados e restrições de atendimento de cargas em algumas regiões passou a descrever a análise feita pela superintendência de regulação dos serviços de distribuição a SRD quanto a esse aspecto no gráfico nesse gráfico que está apresentado na fundamentação e também está aqui em tela é apresentado o histórico de apuração dos indicadores de DEC e FEC no período de 2017 a 2022 assim como os respectivos limites regulatórios observa-se que o limite de DEC é violado em todos os anos de 2017 a 2021 e provavelmente também será violado em 2022 conforme fiz referência anteriormente para o FEC verifica-se que a partir de 2021 2020 perdão o limite vem sendo cumprido dessa forma constata-se que o indicador DEC é o aspecto crítico quanto ao critério de eficiência em relação à qualidade do serviço prestado esse gráfico ele é bastante elucidativo daquilo que acabo de referir a solução dos problemas mencionados e a reversão do diagnóstico apresentado exigirá grande esforço empresarial que se traduzirá em nível adequado de OIM operação e manutenção realização de expressivos investimentos no sistema bem como uma eficiente gestão do processo de acordo com o plano apresentado é previsto uma elevação do OIM em 20% de 2023 a 2025 e um investimento médio anual de cerca de 1,2 bilhão de reais até 2027 mesmo com todo esse esforço a expectativa é de que somente em 2028 a concessionária alcançará patamares de DEC da ordem de 11,95 horas na figura que está a seguir é apresentada a expectativa da evolução do DEC até o ano de 2028 apresentado pela Equatorial além das ações previstas para a melhoria desse indicador então aqui nesse diagrama também e gráfico mostra como que seria a evolução do DEC até 2028 eu destaco que a SRD destaca a SRD que o limite regulatório do DEC da Enel Royais para 2022 é de 12,11 horas dessa forma pela expectativa apresentada pela Equatorial em 2028 o DEC apurado alcançaria o patamar que já deveria estar sendo praticado em 2022 nota-se também da curva que consta da fundamentação de expectativa apresentada que a previsão para o DEC nos três primeiros anos de 2023 a 2025 passaria de 18,41 para 16,96 horas ou seja a redução de cerca de 9% apesar de afirmar que haverá incremento no OPEX no curto prazo os resultados esperados pela Equatorial parecem estar principalmente baseados nas ações de CAPEX veja que a melhoria efetiva do DEC só ocorrerá depois de 2026 segundo apresentado no plano após a maturação dos investimentos realizados dada a situação da concessão com o DEC apurado bastante superior ao limite estabelecido seria de extrema importância uma redução mais agressiva do indicador com uma convergência mais acelerada para os limites regulatórios além disso concentrar parte importante da melhoria ao final do período tal como proposto no plano gera um ponto de atenção e um risco adicional para o processo de acompanhamento pois pode dificultar a identificação por parte da agência da real mudança de desempenho obtido com a gestão do novo controlador em resumo caso a proposta tivesse uma evolução que privilegiasse reduções de indicador mais homogêneos durante todo o período tal risco seria minimizado e mais facilmente identificável pela agência desta forma tal risco deve ser mitigado pelo acompanhamento contínuo da nova gestão pela agência assim a superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade a SFE deve cobrar da Equatorial plano para redução do DEC no DEC dos conjuntos de forma que a distribuidora melhore a homogeneidade na prestação do serviço importante destacar que a Equatorial possui experiência na execução do turnaround como foi citado pelo presidente da empresa na sustentação oral de empresas que se encontram em condições similares a Enel Goiás na tabela a seguir apresenta-se a evolução do DEC após a entrada do grupo Equatorial na CEMAR e na CELPA no caso Maranhão e Pará e no caso da CEMAR a redução média anual nos três primeiros anos foi de cerca de 15% e na CELPA a redução média anual observada foi por volta de 28% aqui no quadro mostra exatamente esses números que eu acabo de citar para a Enel Goiás a redução média esperada é de 3,27 aquém do exibido nesses outros casos esses dados indicam que pode existir espaço para a melhoria mais intensa do DEC da nova concessão ou da nova concessionária que assumirá o controle de toda forma deve-se deixar claro que a trajetória de melhoria do DEC estimada pela Equatorial no plano é meramente ilustrativa uma vez que os limites de DEC e FEC são estabelecidos nas revisões tarifárias ordinárias conforme define o módulo 8 do PRODIST assim os limites a partir de 2024 serão estabelecidos em processo específico desta forma ao pleitear o afastamento do artigo 9 do anexo 8 da resolução 948 com relação a continuidade do fornecimento no período de 2023 a 2025 o compromisso assumido com a transferência de controle é o cumprimento dos limites regulatórios de DEC e FEC a partir de 2026 momento em que a regulação da caducidade entrará em vigor e sujeitará o controlador a todas as sanções previstas na resolução 948 de 2021 no caso de descumprimento em relação ao critério de eficiência com relação a gestão econômica financeira passo a descrever a análise feita pela superintendência de fiscalização econômica financeira a SFF inicialmente importante destacar o que prevê a resolução 948 sobre o assunto então aqui eu trago exatamente o que diz o artigo 4º da resolução 948 também vou dispensar a leitura mas trata aqui exatamente do que da eventual abertura de processo tendente a caducidade caso não cumpridos desses critérios estabelecidos como comentado antes em relação ao critério de eficiência em relação a gestão econômica financeira considerando suas informações contábeis e os requisitos trazidos nesse artigo que acabei de citar a concessionária teria descumprido o ano de 2021 a tendência de descumprimento também em 2022 e aqui também trago um gráfico na verdade eu reproduzo aqui aquilo que vem nas análises técnicas realizadas tratando da sustentabilidade econômica e financeira que estão previstas também na resolução citada em que pese o indicador que representa o limite regulatório indicador limite no gráfico ter se mantido estável desde 2018 observa-se que a geração de caixa medida pelo EBIT da recorrente vem caindo desde 2018 enquanto a dívida só tem aumentado indicando uma piora gradual da concessionária que se verifica nos indicadores apurados ao longo dos últimos anos que também está realizada mostrada nesse gráfico em relação ao EBIT recorrente observa-se no gráfico a seguir que houve uma melhora logo após a transferência de controle mas a geração de caixa tem se reduzido desde então além disso a concessionária ainda convive com a ineficiência operacional existente antes da assunção do controle as despesas gerenciáveis em pensamento pessoal serviços de terceiros entre outros assim como as perdas de energia se encontram acima do referencial regulatório admitido nas tarifas que explica em grande parte o retorno do capital abaixo do patamar reconhecido regulatoriamente já em relação a dívida seu aumento nos últimos anos contribuiu para afastar a concessionária da sustentabilidade a partir de 2021 ressalta-se entretanto que a maior parte da dívida é de multo com o próprio controlador podendo ser convertida em aumento de capital por decisão do acionista o que reduziria o risco de inadimplência setorial em caso de crise financeira da concessionária ademais nesse período a concessionária não distribuiu dividendos tendo sido realizados aportes pelo controlador no montante de 2,2 bilhões de reais 1,2 bilhão em 2017 e 417 milhões em 2018 e 589 milhões em 2020 entre os diversos itens apresentados pela empresa como justificativa para interrupção do artigo 9 citado no artigo 9 do anexo 8 da resolução 948 pelo período de 3 anos destaque-se aí palavras da própria empresa prazo para os investimentos realizados apresentarem resultados reavaliação das provisões impactará o EBIT até em 2023 elevada compensação financeira somada aos programas de investimento intensivo diante diante da atual situação econômico-financeira da concessionária e na medida em que conforme alega se farão necessários investimentos intensivos ajustes de provisões além do aumento de despesas operacionais para gerenciar o cumprimento dos limites regulatórios definidos para a qualidade do serviço de energia elétrica é possível que nos primeiros anos a concessionária não atinja o referencial regulatório exigido para a sustentabilidade econômico-financeira considerando-se considerando-se ainda que o eventual reconhecimento tarifário dessas ações ocorrerá apenas em períodos posteriores nas revisões tarifárias periódicas futuras previstas para outubro de 2023 e outubro de 2028 os argumentos trazidos pela concessionária na visão da área técnica com a qual concordo corrobora a necessidade do waiver pleiteado waiver aqui significa flexibilização então um prazo maior para que ela possa se recuperar necessário deixar claro que este afastamento da regra se aplicará exclusivamente quero ressaltar aqui exclusivamente quanto a abertura do processo administrativo punitivo voltado a aplicação da penalidade de declaração de caducidade da concessão em caso de eventual descumprimento dos critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira de que trata o artigo citado da resolução 948 de 2021 em outras palavras em caso de descumprimento dos critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira por um ano permanecem mantidas as restrições dispostas nos artigos sexto e oitavo e sétimo da resolução 948 a saber limitação do pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio considerando as disposições da regra celebração de novos atos e negócios jurídicos entre a concessionária e suas partes relacionadas salvo se a nova contratação for anuída previamente pela fiscalização da ANEL observadas as regras gerais e específicas do módulo 5 da resolução citada 948 assim deverá ser mantido o monitoramento da situação econômico-financeira exigindo da distribuidora patamar adequado de sustentabilidade de modo a não colocar em risco as obrigações da concessionária como a de implência setorial e tributária a capacidade de investimentos entre outros as possíveis soluções para garantir a sustentabilidade econômico-financeira as possíveis soluções para garantir a sustentabilidade econômico-financeira da concessionária passam pela readequação financeira baseada em aumento de EBITDA e ou redução do volume de endividamento da distribuidora esse último fortemente influenciado pelos empréstimos de mútuos com o atual grupo controlador motivo pelo qual as medidas tomadas pela concessionária bem como seus resultados deverão continuar sendo acompanhadas pela fiscalização da ANEL assim caso haja percepção de iminente perda das condições econômicas mesmo que ainda não haja aplicação de penalidades que resultariam em uma declaração de caducidade da concessão por eventual descumprimento dos critérios de eficiência definidos na resolução amplamente citada nesta fundamentação a ANEL poderá iniciar ação fiscalizatória visando assegurar a sustentabilidade da concessão determinando por exemplo a pactuação de um plano de resultados ou a regularização de eventual inadimplência setorial nesta subseção trato da fiscalização orientativa que a carência de dois anos para aplicação de sanções pecuniares em relação a fiscalização dos serviços de eletricidade concordo com a análise feita pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade da SFE no sentido de entender pertinente a concessão de período de transição ao novo controlador mas apenas no primeiro ano subsequente à assinatura do contrato de concessão aqui eu destaquei por conta da importância que tem este ponto especificamente vou repetir apenas no primeiro ano subsequente à assinatura do contrato de concessão no qual a fiscalização exercida pela ANEL terá o caráter orientativo sem aplicação de penalidades exceto em caso de descumprimento de determinações feitas pela ANEL pela diretoria da ANEL assim no primeiro ano o agente ficará submetido à metodologia de fiscalização responsiva porém sem consequências de caráter sancionador a partir do segundo ano um novo concessionário pode incorrer em processo administrativo sancionador nos termos da resolução normativa 846 de 11 de junho de 2019 em relação à fiscalização econômica financeira o caráter orientativo sem aplicação de penalidades não impede o monitoramento da sustentabilidade da concessionária conforme esclarecido anteriormente neste voto dessa forma permanecerão sendo observados aspectos relativos à adimplência setorial e seus desdobramentos além disso será mantido o monitoramento da situação econômico-financeira resguardada a atribuição da ANEL de iniciar ação fiscalizatória em caso de iminente perda de condições econômicas se necessário a diretoria da ANEL poderá determinar o cumprimento de medidas e ou ações ao longo desse período de modo a garantir a sustentabilidade como por exemplo pactuação de plano de resultados ou a regularização de eventual inadimplência setorial desta forma diante do que propõem as áreas de fiscalização acato a recomendação de que seja acatado parcialmente o pleito da concessionária para que a fiscalização exercida pela ANEL tenha caráter orientativo apenas no primeiro ano da assinatura do aditivo ao contrato de concessão ressalva-se entretanto que será assegurada à agência aplicação de penalidades nos casos de descumprimento de determinações da diretoria da ANEL nesta nesta sessão eu trato do atendimento aos anexos 3 e 5 da resolução 948 no caso módulo 3 transferência de controle societário importante destacar que a operação está sujeita ao módulo 3 do anexo 3 da resolução 948 que estabelece os procedimentos a serem adotados pelas concessionárias permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de energia elétrica para obtenção de anuência e transferência do controle societário assim o caso em exame requer nos termos do artigo 11 inciso 6 alinhado módulo 3 da resolução citada análise dos itens 1 a 17 do anexo 3a dessa norma com o objetivo de se verificar no tocante a equatorial participações e investimentos sa pretensa controladora direta e da equatorial energia sa pretensa controladora indireta e na qualidade de garantidora da operação os requisitos quanto a idoneidade financeira compromisso de manutenção de capacidade técnica e regularidade jurídica e fiscal a Enel Brasil S.A. protocolou os documentos supracitados considerados suficientes de acordo com as exigências regulamentares pois demonstram atendimento aos requisitos de regularidade fiscal econômico financeira e jurídica exigidos conforme o anexo 1 e 2 da nota técnica 814 assinada pela SCT SFE SFF e SRD todas as superintendências da Enel nesta sessão passo passo a de conclusões a cláusula décima segunda sobre a cláusula oitava do quinto termo aditivo ao contrato de concessão número 63 de 2000 estabelece que anteriormente a instauração de procedimento administrativo destinado a apuração apurar descumprimento das condições de prorrogação a concessionária poderá apresentar plano de transferência de controle societário a finalidade de tal dispositivo é garantir uma alternativa à caducidade da concessão última e drástica medida que impacta negativamente a qualidade dos serviços prestados aos consumidores e a realização dos novos investimentos a adoção de alternativas que suspendam o processo de extinção da concessão e promovam a transferência de controle em princípio é benéfica não somente à continuidade do serviço concedido como também aos diversos envolvidos notadamente os consumidores conforme dispõe o quinto termo aditivo contrato de concessão citado o plano de transferência para que seja aprovado deve demonstrar a viabilidade da alteração do controle e o benefício da medida para adequação do serviço prestado a operação aqui analisada está inserida no contexto da recuperação da concessão especialmente dos seus índices de qualidade e de sustentabilidade econômica e financeira assim a assunção do controle da concessionária pela equatorial é um passo para a adequação do serviço de distribuição de energia elétrica prestado aos consumidores do estado de Goiás a equatorial tem atuação no setor elétrico no segmento de distribuição de energia elétrica principalmente na aquisição e reestruturação de diversas distribuidoras de energia elétrica diante de todo o exposto acato a recomendação das áreas técnicas de afastar pelo período de três anos o artigo 9 do anexo 8 da resolução 948 para os critérios de eficiência com relação à continuidade do serviço do fornecimento e o critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira em virtude do tempo de maturação dos investimentos impacto da reavaliação de provisões e das compensações financeiras combinados ao saldo significativo da dívida cerca de 6,4 bilhões de reais em junho de 2022 não obstante a recomendação de acatar o pedido importa esclarecer que a suspensão se restringirá exclusivamente a eventual penalidade de declaração de caducidade da concessão em caso de descumprimento dos critérios de continuidade do fornecimento e econômico-financeiro importante frisar ficar claro que para todos os outros fins regulatórios exceto caducidade os valores de DEC e FEC regulatórios serão os atualmente definidos por meio da resolução autorizativa 7.394 de 2018 e os que serão definidos na revisão tarifária de 2023 terão os seus efeitos para levantamento das compensações devidas aos consumidores assim em caso de descumprimento desses critérios por dois anos ou por um ano respectivamente permanecem mantidas as restrições dispostas nos artigos 5º, 6º e 7º da resolução 948 em primeiro apresentação pela concessionária de um plano de resultados no caso da continuidade limitação do pagamento de dividendos de juros sobre capital próprio considerando as disposições da regra vedação da celebração de novos atos e negócios jurídicos entre a concessionária e suas partes relacionadas salvo se a nova contratação for anuída previamente pela fiscalização da ANEL observadas as regras gerais específicas do módulo 5 da referida resolução normativa no caso das condições econômico-financeiras no mesmo sentido será mantido o monitoramento da situação econômico-financeira da concessionária caso haja percepção de iminente perda de condições econômicas a ANEL poderá iniciar ação fiscalizatória visando assegurar a sustentabilidade da concessão determinando por exemplo a pactuação de um plano de resultados ou a regularização da eventual inadimplência setorial ações de monitoramento e fiscalizatórias também poderão ser realizadas para assegurar a sustentabilidade da prestação do serviço aos consumidores no que se refere a continuidade de fornecimento assim a superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade a SFE deve cobrar da Equatorial plano para redução do DEC dos conjuntos de forma que a distribuidora melhore a homogeneidade na prestação do serviço quanto a fiscalização acata-se o caráter orientativo no primeiro ano da assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão ressalvada entretanto a aplicação de penalidade nos casos de descumprimento de determinações feitas pela diretoria da agência de todo o exposto a anuência prévia transferência pleiteada deve ser concedida nos termos das condições e motivações estabelecidas neste voto antes de passar ao dispositivo queria fazer aqui apenas breves observações e considerações em relação às sustentações orais especialmente quanto a alguns valores que a ANEL e aí que eu faço eu repito isso com frequência e aqui eu faço questão de repetir aquele quadro que está na aqueles dois quadros que estão na sala de reuniões da diretoria eles estão postos ali para nos lembrar sempre em todas as nossas decisões qual é a missão da ANEL e quais são os valores que a ANEL considera em todas as suas decisões em todas as suas instruções de qualquer processo e aqui eu quero fazer referência especialmente à transparência a ANEL age de forma transparente tudo aquilo que todos os contratos de concessão todos os termos aditivos aos contratos todos os processos da ANEL eles podem ser acessados na página da ANEL na internet para todo o público sem exceção então aqui o contrato de concessão número 63 não só ele mas também o contrato anterior com o estado de Goiás e com a Eletrobras estão disponíveis no site da ANEL a qualquer momento e a qualquer tempo as únicas restrições que fazemos em relação a acesso a informações são aquelas de caráter estratégico e normalmente que são que tem relação com as questões especialmente as questões competitivas e de concorrência e nesse caso nós temos particularmente o caso da ANEL e da Equatorial que tem são empresas de capital aberto com ações em bolsa então nós temos toda a responsabilidade para não disponibilizar aquilo que pode causar algum tipo de situação danosa para as empresas e para o público então faço referência aqui de novo a transparência nós disponibilizamos todos os processos tudo aquilo que pode ser disponibilizado está acessível inclusive os contratos de concessão que são celebrados pela ANEL ou pelo poder concedente então também quero fazer referência aqui ao aquilo que disse o procurador-geral Luiz Eduardo em relação a ser aqui a casa onde nós debatemos nessa oportunidade debatemos ouvimos e ouvimos mais uma vez aquilo que temos que temos deliberado nesse caso nós tivemos como eu citei antes e citei no relatório nós tivemos inúmeras reuniões inúmeras reuniões com não só com a Equatorial mas também com a ANEL e com as nossas áreas técnicas para chegar a esse ponto em que estamos apresentando aqui nesse voto então esse processo foi um processo muito discutido não só com as empresas mas também com o próprio governo do estado com a presença do governador Caiado não uma vez mas mais do que uma tivemos pelo menos que eu tenha participado duas reuniões com o governador Caiado para tratar desse assunto que é de importância para o cidadão que vive que nasceu que vive ou que vive no estado de Goiás e os consumidores e aqui faço para encerrar essas observações que o consumidor é o protagonista tudo que nós estamos fazendo aqui essa proposta de voto para alteração de controle está olhando para o consumidor ele precisa e deve ser bem atendido o serviço tem que ser prestado com a qualidade a quantidade e o preço que ele deve pagar e também remunerar os investimentos realizados passo o dispositivo diante do exposto do que consta no processo 48.500.49.24.2010.51 voto por aprovar o plano de transferência apresentado pela Enel Distribuição Goiás com CNPJ citado para Equatorial Participações e Investimentos SA também com CNPJ aqui transcrito nos termos da subcláusula oitava da cláusula décima segunda do quinto termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica número 63 de 2000 como alternativa à extinção da concessão considerando as seguintes disposições afastar a aplicação do artigo 9 do artigo do anexo 8 da resolução 948 de 2021 pelo período de 3 anos exclusivamente quanto a abertura de processo administrativo punitivo voltado à aplicação da penalidade de declaração de caducidade da concessão em caso de descumprimento dos critérios de eficiência com relação à continuidade e à gestão econômico-financeira fiscalização com caráter orientativo no primeiro ano da assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão assegurada a aplicação de penalidades no caso de descumprimento de determinações feitas pela diretoria da ANEL anuir previamente a transferência de controle da CELG distribuição SA em neodistribuição Goiás que passará a ser detido diretamente pela equatorial participações e investimentos SA conceder 120 dias para implementação da operação a contar da data de publicação do despacho que consubstancia esta decisão e conceder prazo de 30 dias para concessionar e enviar à superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF cópia autenticada dos documentos comprobatórios da formalização da operação a contar da data de sua efetivação é o voto Bem, parabéns diretor Elvio pelo relato acho que tratou o tema com a profundidade que o caso requer e também gostaria de cumprimentar o senador Jorge Cajuru já saiu mas pela sustentação que fez e também o doutor Augusto Miranda presidente do grupo Equatorial que também fez a sustentação oral por parte do grupo Equatorial e também cumprimento aqui o doutor Nicola presidente do grupo Enel no Brasil eu já vou submeter a matéria para discussão para que os diretores façam seus apontamentos em discussão a matéria é um assunto muito bem conduzido como disse o doutor Sandoval que entendo eu que hoje a gente não deveria não gostaria de estar discutindo aqui no momento porque é uma transferência de uma concessão que infelizmente não cumpriu o seu papel o seu contrato de concessão e aí nós nos vemos em uma situação que temos que escolher ou anuir com esse com esse com o waiver como você bem disse pela pela solicitado pela pela transferência ou então avançar com o processo de caducidade e participar da nova licitação e aí de qualquer maneira também teríamos um processo longo durador desgastante e que o consumidor no final do dia ia perder ia pagar o preço muito maior do que uma transferência dessa com essa com essa flexibilização que não foi efetivamente muito grande você está em um ano para não cumprimento de meta eu acho importante então assim eu acho que é um processo desgastante mas é necessário acho que é necessário e a gente tem que acompanhar de perto aqui agora o plano de ação da nova concessionária do estado de Goiás primeiro que também cumprimentar o Augusto CEO do grupo Equatorial Nicola CEO do grupo Enel nesse processo apesar do relator seu diretor Elvio ambos executivos sempre tiveram diálogo permanente com todos os diretores fazendo com que todos os pontos fossem imediatamente endereçados eu acredito que assim é possível a gente ter um perfeito entendimento de tudo aquilo que está no voto do diretor Elvio e do encaminhamento que ele deu e eu destaco também diretor Elvio eu em algumas oportunidades eu já já falei até publicamente esse nosso colegiado que hoje ele se completa com a Agnes aqui certamente ao longo dos próximos anos nós vamos ter que tratar de algumas distribuidoras e sempre levando em conta o interesse do consumidor da maneira que chegou esse plano de transferência de controle apresentado e a consequência dele com as interações com os diretores com o diretor relator e do que consta no seu voto dá para ver que conseguiu fazer com que a conclusão fosse olhando exatamente o consumidor de energia elétrica do estado de Goiás o diretor Ricardo ele acabou de pontuar que a alternativa ela seria talvez a pior alternativa seria em 2023 ter a declaração de caducidade e a agência ter que fazer uma nova licitação e o grande prejudicado disso não temos dúvidas seria sim o consumidor de Goiás então da maneira que está posta com o waiver com a fiscalização orientativa de um ano não de dois na maneira que foi posta no voto do diretor Elvio eu acredito que faz com que a gente possa sim imaginar que a transferência de controle ela faça com que o consumidor de Goiás ele possa ter mais qualidade na energia elétrica que lhe é entregue então eu não tenho qualquer ponto a fazer reparo em relação ao que consta no voto do diretor Elvio porque eu me sinto contemplado na profundidade do que foi o voto nos pontos que foram endereçados bem gostei muito do voto é muito explicativo tive pouco tempo para estudar a agenda de hoje mas acompanhei bastante essa discussão da CELG por muitos anos e assim a minha primeira preocupação está um pouco na linha do que o Tire e o Mosna falaram que é acho que a gente tem muito medo de criar traumas de criar rupturas e a gente tem que sempre pensar nessas transições e eu acho que a prorrogação das concessões com aqueles critérios nos contratos já foi uma forma de a gente evitar rupturas ser mais rigoroso porque na época era assim que a gente enxergou a forma de onerosidade para a União conseguir mais dos concessionários depois a troca do controle da mesma forma dentro de toda a legalidade e aí teve também mais uma extensão do que eu vi aqui nas contas do Seu Volto um ano a mais que eles ganharam para poder então os novos controladores perseguirem essas metas e sempre do que eu observei todos os controladores muito comprometidos com isso eles investiram muitos recursos do que eu pude depender então a gente sempre tem um pouco essa preocupação poxa a pessoa assume uma concessão compra vai fazer depois chega no final entrega a concessão e está saindo ganhando não me parece de tudo que eu li aqui que é uma operação que no fundo ainda está saindo ganhando saindo dessa operação no fundo do que eu observei dos números apresentados comprou por 2.2 bi do que está publicado oficialmente pela própria Enel está vendendo por 1.57 investiu 2.2 bilhões e ainda emprestou muito dinheiro para essa companhia então eu fiquei um pouco preocupada quando eu vi esses números dos mútuos mas eu vi que isso vai ficar para um outro processo a gente tem que acompanhar de perto mesmo e eu acho que adorei o que você falou porque assim acho que a gente tem com as concessões de distribuição algumas realidades distintas a gente fez nos últimos anos um esforço muito grande para evitar esse tipo de ruptura para pensar nos casos mais específicos e possibilitando troca de controle prorrogação mas a gente sabe que tem concessões em situações muito diferenciadas e difíceis e aí eu fico pensando que nem disse o Chile que poxa é difícil a gente chegar em cima da hora e ter que decidir porque o caminho alternativo ele é muito traumático e de tudo que você colocou no voto para mim eu estou bastante confortável em ver que foi muito ponderado a solução apresentada foi bastante muito ponderada e em prol do consumidor porque no fundo a gente não está flexibilizando tanta coisa e a gente consegue acompanhar de perto o que eles vão fazer só que eu acho que a gente tem que ter essa atenção porque a gente tem coisas para estudar em como fazer tendo que em outras situações ir para o caso mais drástico antes de chegar nessa situação e uma das coisas que eu estava perguntando hoje para os assessores é justamente bem, se for caducidade o que tem que fazer? Intervenção ou designação? Então tem um monte de coisinha que a gente ainda tem que entender melhor como atuar se tiver que ir para isso e não me parece de forma alguma que seja esse caso a única coisa que eu fiquei um pouquinho preocupada do seu voto que você falou foi a questão desses indicadores a gente só conseguir apurar mais para o final do período que de fato eles conseguiram melhorar ou atender melhorar a qualidade do serviço prestado então assim concordo plenamente com o que foi apontado que a SFE tem que realmente acompanhar muito de perto esse plano para a gente não chegar daqui três anos e cair nessa situação de novo esse é sempre o nosso maior medo mas aí de novo partindo do princípio da boa-fé acho que todo mundo que entra colocando tanto recurso nesse setor eu acho que todo mundo tentou e aí para mim foi muito visível o quanto que tentou acomodar os planos de investimento para atender a todos os anseios do Estado então acho só que da nossa parte a gente tem que realmente ficar de olho para que isso seja de fato implementado eu queria só fazer então uma observação acho que importante em relação ao que disse Fernando também Ricardo e agora Agnes com essa observação final nós claro que nenhuma empresa entraria num processo desse para enfrentar um eventual processo de caducidade então nós entendemos que era razoável que no primeiro ano nós dispensássemos e fizéssemos uma fiscalização orientativa conforme foi solicitado mas não estendesse isso além do primeiro ano então a curva de DEC FEC que está hoje posta é a que será observada pela fiscalização da ANEL e a partir de outubro de 2023 quando será feita a revisão tarifária ordinária nós passa a ser a nova curva de redução dos indicadores então isso será observado pela agência exceto pela abertura do processo de caducidade nos três primeiros anos mas para todas as outras finalidades será observado então acho que esse é um ponto importante e isso é em consideração aquilo que foi dito anteriormente que em relação e aí repetindo o que disse o Fernando é olhando para o consumidor aqui é olhando para o consumidor os indicadores DEC FEC eles são diretamente percebidos pelos consumidores tempo de duração de eventual indisponibilidade do serviço e a frequência em que isso ocorre então acho que esse é um ponto muito importante que nós não não poderíamos nem poderíamos abrir mão dessa da exigência do cumprimento dessas obrigações desses critérios por conta do protagonismo do consumidor nesse processo e também acompanhando o que vocês disseram nós claro que estamos sempre seguindo aquilo que está na regulamentação então o descumprimento de critérios de condições estabelecidas no primeiro ano no segundo ano é só no terceiro ano que se inicia o processo de caducidade isso é o que está na regra e é claro que precisamos ser rigorosos na fiscalização para acompanhar para que casos como esse não ocorram na véspera da abertura de um processo de caducidade então essas são as observações que eu faria e antes de encerrar essa outra participação na deliberação desse processo citar aqui que está presente aqui também o presidente da AGR agência goiana de regulação Wagner Oliveira Gomes muito obrigado pela sua presença que também teve uma participação importante nesse processo não só não só a AGR mas também o conselho de consumidores com quem também nos reunimos para tratar desse assunto apenas estressando mais essa parte da preocupação consumidor eu fiquei muito contente quando eu vi aqui no seu voto no item 51 que está dando um direcionamento para a SFE já desde logo cobrar um plano pré-equatorial para que faça com que tenha uma certa homogeneidade nos decks dos conjuntos porque olhar o deck global na realidade não está se traduzindo em toda a realidade da concessão então eu acredito que isso também demonstra que a preocupação ela é na prática fazer com que a qualidade do serviço de energia melhore esse ponto importante também que citado pelo Fernando porque algumas vezes a gente olha na média a gente olha a média mas abaixo da média tem um conjunto que não está sendo atendido adequadamente então nós temos que olhar para ele também então quando eu falo que o consumidor é o protagonista eu quero dizer que todos os consumidores sem exceção tem que ser atendidos de forma adequada então eu acho que essa foi uma preocupação que tivemos aqui também para endereçar dessa forma no voto bem eu também tenho alguns comentários a fazer e aqui até por estar aqui já na NEO há 18 anos nós já temos acompanhado de forma privilegiada esse processo de consolidação do segmento de distribuição tivemos as privatizações que ocorreram ali no início da década de 90 muitas muitas dessas concessões já estão prestes a ser discutido o critério de renovação ou não o critério o serviço de distribuição é um serviço diferente é um serviço que você tem que manter na essência e no ponto alto a continuidade do serviço então nós nós como agência reguladora e os formuladores de políticas públicas não podem perder isso de perspectiva qualquer escolha no processo de renovação das concessões ou relicitações se for o caso ele deve levar em conta essa característica do segmento de distribuição dito de outra forma os operadores que são eficientes deve-se formular algo que privilegie essa eficiência e claro trazendo os benefícios ao consumidor benefícios econômicos propriamente dito e também os benefícios da prestação continuada do serviço por operadores eficientes e quando nós verificamos este processo ele é um processo muito melhor do que outros que tivemos no passado e apenas para verificar que as flexibilizações que estamos discutindo aqui elas são muito diferentes de outras que discutimos por exemplo do processo de privatização de transferência de controle das concessões do grupo eletrobrás naqueles casos as flexibilizações foram maiores as flexibilizações a questão das revisões tarifárias extraordinárias que foram excepcionalmente atribuídas naqueles casos e neste caso não é diferente porque ainda que o grupo Enel não tenha conseguido cumprir adimplir o contrato o nível de eficiência da concessão é muito diferente do nível que foi quando a empresa recebeu há quatro anos atrás então seguramente o trabalho que lá foi feito pelo grupo Enel não foi muito pelo contrário de todo perdido tanto é que o consumidor neste momento não precisará arcar com uma revisão tarifária extraordinária a fiscalização não precisará ficar três anos ou dois anos sem atuar então verificamos este processo como mais um processo de consolidação do setor de distribuição e que por regras de mercado onde os grupos mais eficientes permanecem na operação aqui nós verificamos claramente que o formulador de política pública acertou na diretriz que foi colocada quando da renovação dos contratos a agência reguladora da mesma forma está fazendo cumprir o que está previsto no contrato e os agentes econômicos fizeram de forma acordada as condições pactuadas no negócio havido o consumidor está perfeitamente atendido neste processo uma vez que a opção não se mostraria mais favorecida não se mostraria mais viável a configuração da necessidade de um plano de transferência a meu juízo está muito bem caracterizada e como o diretor Elvio falou citou e também os diretores que atenderam o governador a reunião não foi apenas com o diretor geral e nem tampouco com o relator nós quando o governador pediu audiência nós colocamos todo o colegiado exatamente pela razão de que a decisão é do colegiado e assim fizemos então o assunto foi muito bem discutido como o diretor Elvio citou com as partes envolvidas eu também atendi as duas empresas e também os diretores como o doutor Fernando acabou de mencionar tivemos aqui uma manifestação legítima do senador pelo estado de Goiás Jorge Cajuru e também uma manifestação do senador Vanderlan no sentido de mostrar a preocupação e a vigilância do controle pelo poder legislativo ao sair aqui da reunião o senador nos procurou mostrando as suas preocupações e o que eu falei a ele que nós estamos integralmente totalmente à disposição para sanar quaisquer dúvidas que porventura ele possua como também o senador Vanderlan e também o governo do estado que é de fato parte importante nesse processo pois o grupo equatorial a partir de agora em sendo aprovado atuará no governo no estado de Goiás e terá a necessidade de ter uma interlocução bastante próxima com o governo do estado como tem feito isso em todas as concessões que opera temos aqui que a Enel descumpriu o DEC em 21 e seguramente pelo que foi trazido também descumpriria o ano de 22 o que levaria a uma abertura de um processo de caducidade da concessão o que de forma bastante uníssona é o entendimento de todos que não é a melhor solução para este caso concreto na análise me parece aqui e afirmo com segurança que a proposta de voto ela busca e traz o interesse público como a principal motivação da decisão tomada os pontos a serem aprovados no plano de transferência estão em linha com o que deu a causa principal a abertura do processo ao potencial abertura do processo de caducidade ou seja o plano deve demonstrar que a transferência do controle contribuiu para a adequação do serviço prestado sem impor ônus indevido aos consumidores e aqui o que eu também falei para o senador Jorge Cajuru é que pelo sucesso que o grupo equatorial alcançou em concessões com níveis de serviço muito mais degradados do que o do estado de Goiás temos a convicção que os objetivos serão alcançados e terá o apoio claro da agência nacional de energia elétrica no que couber e aqui também destacar que o DEC do estado de Goiás quando a INEU assumiu o controle era da ordem de 32 horas estamos chegando ao final com 17 horas aproximadamente então é um nível de eficiência também que deve ser destacado pelo desafio que foi colocado não seria fácil alcançar esses resultados mas é claro havia a condição disposta no contrato razão pela qual estamos encaminhando nesse sentido com relação ao pedido da RTE como já foi muito bem escrutinado pelo diretor Elvio uma RTE ela agrega valor a um negócio privado por meio de pagamentos feitos pelos consumidores no entanto a causa fundamental da caducidade da potencial caducidade não foi a questão econômica financeira mas sim a degradação dos indicadores de qualidade então entendo que não haveria uma correlação direta com a assunção da revisão tarifária extraordinária registra-se também que a revisão tarifária extraordinária nos casos que elas ocorreram ocorreu exatamente no sentido em que não havia uma perfeita correlação entre os ativos a quantidade de ativos o OPEX e o CAPEX que aquela empresa estaria assumindo com a realidade tarifária neste caso não entendemos que e concordando já com a proposta trazida pelo diretor relator com relação às fiscalizações aqui muito bem muito bem também destacado e aqui eu quero também ressaltar a presença do doutor Wagner aqui presente uma agência reguladora que desde o início do processo de transferência da da CELG para a ENE o Goiás sempre atuou muito próximo da SFE e aí eu posso falar isso porque fui superintendente da SFE e tínhamos esse relacionamento com a AGR e que foi fundamental para esse processo de apuração e de consolidação da fiscalização como um ponto relevante no acompanhamento das concessões com relação ao comentário final do diretor Elvio e do diretor Fernando a SFE já tem adotado uma prática de acompanhar as concessões tão logo haja uma transferência de controle isso nos permite acompanhar muito de perto aquela concessão e auxiliando nos problemas que eventualmente ocorram não é interesse da agência deixar que os problemas se potencializem para depois discutirmos num nível muito mais estressado de caracterização do problema então também já saúdo aqui essa iniciativa que tem se tornado uma prática da SFE então se você me permite diretor Sandoval posso fazer uma observação final aqui para elogiar eu acho que a Equatorial ela começa bem porque teve a sensibilidade em todos os tudo aquilo que nós tratamos com ela teve sensibilidade para não é a melhor expressão aqui mas eu vou usar ela e recuar em relação a algumas condições que isso apresentou para a ANEL entre elas a revisão tarifária extraordinária então ela começa bem por conta da sensibilidade especialmente a sensibilidade com o consumidor de Goiás então acho que quero fazer um elogio aqui um outro ponto que não foi dito aqui que eu acho também importante que faz parte do plano inclusive está no seu voto a gente tem consciência que o investimento no setor de distribuição ele tem um tempo de maturação a médio e longo prazo para o consumidor perceber essa melhoria de efeito mas no plano a Equatorial tem uma questão importante que eu achei que ela faz um aumento no seu OPEX ela vai melhorar a operação e manutenção para dar uma resposta mais rápida ao problema na rede assim que já assumir o consumidor começar a perceber essa resposta mesmo ainda enquanto o investimento não surtiu efeito mas melhorando a operação e a manutenção o consumidor consegue ter essa percepção desculpa perceber isso rapidamente eu acho que isso é importante também porque o consumidor é o protagonista do 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 setor elétrico que é a distribuição que faz essa ponte direta perfeito ricardo eu inclusive ia fazer também essa essa observação que na característica a característica que a concessão da Enel possui de fato ela teria que para atender o principal indicador que está sendo ofendido que é o DEC a correlação maior é com a operação e a empresa já também sinalizou nesse sentido então entendo aqui por fim diretor Elvio e demais diretores que esse processo é um processo de um nível de maturidade que nós temos que louvar porque primeiro nós temos uma operando nesta decisão a correta aplicação da política pública que foi definida quando do estabelecimento do contrato de concessão aqui temos um nível de eficiência que não foi o ideal mas muito melhor muito melhor do que outros que nós tivemos que decidir aqui então esta é a razão pela qual nós estamos fazendo um processo de transferência que não tem flexibilizações excessivas o que permite com muita muita segurança e com todo o acompanhamento que a ANEL vai fazer neste processo permitir que a concessão alcance os seus objetivos e eu quero aqui mais uma vez destacar o processo de transparência aqui diretor fazer esse ponto porque na saída que tive aqui conversando com o senador vi a preocupação dele imediatamente já colocamos toda a nossa assessoria parlamentar acredito que o que deve ter ocorrido é não encontrar facilmente as informações porque todas elas eu falo isso sem nenhuma reserva todas as decisões da ANEL todas as documentações todos os processos todos os documentos estão ostensivamente transparentes mas vamos dar esse encaminhamento e também destacar a importância do controle social mais uma vez pelo poder legislativo pela sociedade pelo poder executivo aqui agência federal e agência estadual e também claro porque não dizer a eficiência do grupo equatorial que sem dúvida alguma conseguirá reverter os indicadores da atual concessão do estado de Goiás então queria também dizer diretor Sandoval que em relação a transparência só para enfatizar isso o meu voto estava disponibilizado para o público desde ontem à noite às nove horas da noite aproximadamente já tínhamos disponibilizado o voto até pela importância que tem esse assunto para todos maravilha então feito todos os registros eu me permito aqui então colocar o processo em votação eu voto com o relator também voto com o relator eu também eu falei seu microfone eu acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar o plano de transferência apresentado pela Enel Distribuição Goiás para Equatorial Participações e Investimentos S.A. nos termos da subcláusula oitava da cláusula décima segunda do quinto termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica 63 de 2000 como alternativa a extinção a extinção da concessão considerando as seguintes disposições primeiro afastar a aplicação do artigo 9 do anexo 8º da resolução normativa 948 de 2021 pelo período de 3 anos exclusivamente quanto a abertura de processo administrativo punitivo voltado a aplicação da penalidade de declaração de caducidade da concessão em caso de descumprimento dos critérios de eficiência com relação a continuidade e a gestão econômico-financeira item B fiscalização com caráter orientativo no primeiro ano da assinatura do aditivo ao contrato de concessão assegurada a aplicação de penalidades nos casos de descumprimento de determinações feitas pela diretoria da ANEL item 2 anuir previamente a transferência do controle da CELG distribuição SA ENEL distribuição Goiás que passará a ser detido diretamente pela Equatorial Participações e Investimentos SA conceder 120 dias para implementação da operação a contar da data da publicação do despacho que consubstancia esta decisão e por fim conceder prazo de 30 dias para a concessionária enviar a SFF Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira cópia autenticada dos documentos comprobatórios da formalização da operação a contar da data de sua efetivação próximo item senhor secretário com decisão o diretor relatou eu registro a retirada de pauta do item 4 de forma que passo a chamar o item 13 processo 48.500 0056 14 2022 dígito 97 assunto pedido de medida cautelar protocolizado pela barra bonita óleo e gás com vistas ao cumprimento pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica da medida cautelar deferida pelo despacho 1688 de 2022 diretor relatou Fernando Mosna e informo que é um pedido de extantação oral para este item em 28 de junho de 2022 por meio do despacho número 1688 a ANEL decidiu por suspender as penalidades por atraso na entrada da operação comercial da usina termoelétrica UTE barra bonita 1 até primeira decisão administrativa da diretoria da ANEL quanto à análise de excludentes de responsabilidade pelo atraso na implantação da usina em 23 de agosto de 2022 por meio do despacho número 2327 da SFG a UG4 foi liberada para início de operação comercial a partir de 24 de agosto de 2022 em 2 de setembro de 2022 por meio do despacho SFG número 2449 a UG5 foi liberada para início de operação comercial a partir de 3 de setembro de 2022 em 5 de setembro de 2022 por meio do despacho SFG 2473 as UG1 e UG7 foram liberadas para início de operação comercial a partir de 6 de setembro de 2022 em 10 de outubro de 2022 por meio do despacho SFG número 2928 as UGs UG2 UG3 e UG6 foram liberadas para início de operação comercial a partir de 11 de outubro de 2022 o que por sua vez concluiu o processo de motorização da usina em 21 de outubro de 2022 a BBOG protocolou o pedido de medida cautelar com vistas ao cumprimento pela CCE do despacho anel número 1688 de 2022 em 9 de novembro de 2022 o diretor já com o solicitou a Secretaria Geral o sorteio do referido pedido de medida cautelar em 16 de novembro de 2022 na 45ª sessão do sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 22 de novembro de 2022 a BBOG reiterou a urgência do seu pedido em 23 de novembro de 2022 realizei reunião presencial com representantes da BBOG oportunidade em que foram apresentados detalhes sobre o pedido relatado no que interessa passa a decidir a sustentação oral será realizada pelo senhor Flávio Betega representante da Barra Bonita o senhor dispõe de 10 minutos para a sustentação oral obrigado senhor secretário senhores diretores queria antes de mais nada me associar a todos aqui na saudação à diretora Agnes que hoje assume em meu nome tenho certeza que falo por todos os advogados que militam aí no setor embora destituído em um mandato específico desejo à senhora uma profícua gestão e cumprimento pela investidura muito honrosa e só acrescento que a senhora na verdade é mais uma de uma linhagem de mulheres ilustres que ia brilhantar essa bancada então não vamos esquecer aquelas que a preceder e tenho certeza que a senhora estará à altura desse desafio e fará uma grande contribuição para o setor elétrico muito obrigado senhores diretores o que me traz aqui à tribuna hoje é uma medida cautelar que é apresentada pela Barra Bonita Barra Bonita é uma pequena usina que vendeu energia no PCS e essa minha apresentação está dividida por um imperativo cartesiano primeiro na menção alguns fatos que nos parecem indispensáveis para a compreensão do contexto a medida cautelar que foi já deferida em amparo da Barra Bonita que foi bem mencionada aqui pelo eminente relator diretor Fernando o ato surpreendente praticado pela CCE na medida em que foram sendo contabilizadas a energia injetada pela Barra Bonita no sistema a partir do início da operação comercial do projeto o pedido efetivamente em pauta os fundamentos para o seu deferimento e o dano grave e irreparável verdadeiramente é que está sujeito esse agente caso não haja essa salvaguarda que respeitosamente se postula que é a diretoria colegiada muito bem senhores como mencionei a Barra Bonita é uma térmica que acorreu esse leilão de energia de reserva convocado em caráter emergencial naquele contexto de escassez hídrica portanto é importante que nós tenhamos sempre presente as circunstâncias que levaram o poder público a fazer esse chamado aos investidores é um projeto de 10 mega 10.3 de capacidade instalada dos quais estão comercializados apenas 3.9 então também é importante dimensionar esse projeto eu me permitiria acrescentar apenas aqui que a Barra Bonita é um projeto patrocinado por um um player tradicional no setor que é a Trader uma das maiores comercializadoras no Brasil e que desde 2017 tem investido com muito compromisso com muita seriedade na geração hoje já são 12 projetos em operação comercial totalizando mais de 136 5 mega e outros tantos na iminência de iniciar a geração que levará essa capacidade instalada a mais de 300 então não se trata aqui de um aventureiro é um um agente setorial é muito comprometido aí com as diretrizes e políticas do setor muito bem a Barra Bonita afirmou seu contato de energia de reserva em função de certas intercorrências que houve na fase de implantação esse projeto atrasou um pouco em relação àqueles compromissos de início de suprimento eu não vou me estender sobre isso aqui porque essas excludentes estão sob análise da capacitada relatoria do doutor Ricardo Tille e é preciso dizer que inclusive depois da fase de implantação a formalização do reconhecimento do início da geração comercial das sete unidades que compõem esse projeto eles sofreram também toda uma série de intercorrências em função das características da conexão desse projeto na rede de distribuição esse é um projeto que está localizado é bom que se diga numa região muito carente do estado do Paraná é o município de Pitanga um dos IDH mais baixos do estado então é um projeto que tem uma importância econômica muito grande para a região inclusive ele viabiliza o aproveitamento econômico de um poço de gás natural que estava ocioso descoberto pela Petrobras há mais de 40 anos é esse projeto que dá aproveitamento econômico dessa jazida importante de um recurso natural que estava sendo desperdiçado então aí eu faço esses comentários para ressaltar o pano de fundo desse projeto muito bem a despeito dessas intercorrências efetivamente como ressaltou o diretor Fernando Mosna todas as unidades estão em operação comercial portanto a companhia está suprindo na verdade a energia está sendo suprida desde 13 de julho a geração comercial passou a ser reconhecida desde 23 de agosto desde então todas as unidades entraram em operação e todas as necessidades do CERF foram atendidas como foi ponderado aí no relatório ainda em junho do Corrente a diretoria colegiada concedeu uma medida cautelar a Barra Bonita salvaguardando o projeto de eventuais sanções enquanto não houvesse a deliberação da diretoria colegiada exatamente dessas questões dessas externalidades não gerenciáveis que acabaram afetando o início regular da sua operação isso ainda aí está como mencionei sob a capacitada análise do diretor Ricardo Tílio portanto efetivamente ao conceder uma medida cautelar não é nem preciso enfatizar que a diretoria colegiada reconhece a existência no caso de Fumos Boniúres e também a importância no aspecto urgência de se salvaguardar o projeto até que haja uma apreciação da diretoria colegiada embora naquela ocasião houvesse apenas menção as sanções a que o projeto estava sujeito em razão do atraso isso era justificado porque afinal nós estávamos numa fase pré-operacional toda a racionalidade subjacente que conduz a esse entendimento da diretoria por certo significa preservar o direito do projeto a todas as suas prerrogativas que derivam do ser particularmente ao direito ao recebimento ao elementar mais básico e talvez inobjetável o direito de um agente setorial gerador que é o recebimento da receita de energia que ele injeta no sistema e o que ocorre senhores diretores senhora diretora senhor procurador geral de forma assim inadvertida surpreendente a CCE embora promova a adequada contabilização dos montantes injetados de acordo com as condições pactuadas no SER efetuou uma retenção a nosso sentir muito respeitosamente digo isso abusiva e indevida da receita que faz uso o projeto Barra Bonita e que hoje somam quase um pouco mais de 7 milhões de reais considerando já três ciclos mensais de geração comercial reconhecida e proclamada formalmente nos despachos da ANEL bom em face desta situação verdadeiramente insustentável que significa asfixia financeira do projeto é que se buscou e que se busca a essa diretoria colegiada uma medida cautelar que eu diria até tem a inspiração de salvaguardar a cautelar original salvaguardar a autoridade da medida original e esclarecer a CCE que da mesma forma como esse projeto não pode ser apenado com sanções até que se conclua a análise das situações que estão na pauta da ANEL também haja um comando para a liberação da receita que faz jus não é possível dar com uma mão e retirar com a outra não é possível não apenar e não pagar aquilo que o projeto faz jus porque essa postura da CCE acaba por esvaziar por completo em termos concretos o conteúdo objetivo da medida cautelar então o que se trata aqui em primeiro lugar assegurar a medida cautelar que já foi concedida e que se não fosse assim ampliar o sentido dessa medida cautelar para afastar essa indevida retenção e já que se trata na essência de mandar cumprir o contrato de energia de reserva que está em vigor e produzindo efeitos a despeito da existência que não se desconhece de discussões no ambiente da agência ainda em fase de instrução e discussão sobre as excludentes e uma eventualidade hipotética inclusive falando em tese apenas e por artifício de raciocínio de rescisão deste contrato ora enquanto isso não acontecer diz o SER que o vendedor faz jus a receita fixa a partir da entrada de operação comercial da usina e assim até estendendo um pouco mais esse raciocínio em torno da hipotética rescisão mesmo nesse caso não haveria como isso pudesse produzir efeitos de maneira retroativa teria efeitos apenas prospectivos porque afinal esse contrato vigora e está em pleno vigor e aqui senhor diretor geral já me aproximo aqui do encerramento peço licença para enfatizar efetivamente o caráter urgente dessa intervenção do regulador na salvaguarda do contrato e da autoridade da própria decisão pretérita da agência porque os prejuízos são efetivamente insuportáveis aqui nós fazemos o breakdown dos custos operacionais da usina que montam aproximadamente dois milhões de reais por mês há três meses como mencionei o empreendedor está privado da receita que faz jus obviamente não é preciso muita reflexão para que se conclua que essa é uma situação verdadeiramente de vida e morte entre aspas me perdoem o exagero retórico do projeto e portanto em função disso é que se postula muito respeitosamente ou que se reafirme a autoridade da cautelar já concedida de maneira a esclarecer que ela também salvaguarda o direito à percepção da receita ou que se estenda a cautelar para fazer frente a esta situação específica que se desenhou agora de forma superveniente em relação àquilo que foi inicialmente deferido lembrando que é da natureza das medidas cautelares que sejam ajustadas à necessidade do agente setorial então agradecendo a atenção que me dedicaram aguardo a deliberação de vossas senhorias procuradoria só um momento há mais alguma sustentação oral senhor secretário então solicito manifestação da procuradoria muito obrigado senhor diretor geral muito obrigado pela sustentação oral a procuradoria não se manifestou por meio de parecer nesse caso específico mas a diretoria tem dado já deu cautelares em outros casos quando se trata de cobrança de penalidade até do PCS como ocorreu com a KPS até que a ANEL a própria diretoria da ANEL analise o pedido feito de excludente de responsabilidade como me parece ser o caso então com essas considerações eu devolvo a palavra ao relator obrigado Luiz Eduardo desde que eu tomei posse eu pedi para o gabinete como regra para instruir os processos com oitivo da procuradoria mas em casos de cautelar eu acredito que o maior valor que a gente pode prestar para a gente é a celeridade então nessas situações eu acabo realmente não pedindo parecer jurídico trata-se de análise de pedido de concessão de medida cautelar interposto pela barra bonita a legais limitada BBOG com vistas ao cumprimento pela CCE do despacho número 1688 2022 que decidiu pôr eu vou ler a parte destacada em negrito suspender eventuais penalidades por atraso na entrada em operação comercial da usina termoelétrica o T barra bonita 1 no âmbito da subcláusula 7.10 do contrato de energia de reserva número 450 de 2021 incluindo suspensão da penalidade de multa já aplicada no âmbito da liquidação financeira relativa ao mês de maio de 2022 até a primeira decisão administrativa da diretoria da ANEL quanto a análise de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da usina passa por favor direto para o item 20 os demais itens são os justificadores da cautelar da apreciação cautelar pela agência primeiramente cumpre destacar que conforme subcláusula 7.10 do SER a penalidade por atraso é calculada em função dos dias horas em atraso da receita fixa unitária RFU e da energia contratada do empreendimento da razão entre a potência em atraso e potência total após completa motorização multiplicado por um fator de 0,5 ou seja uma usina que esteja 100% em atraso durante o mês inteiro além de não receber receita fixa no mês acará ainda com a penalidade correspondente a 50% de sua receita fixa mensal por outro lado assim que todas as unidades geradoras entram em operação comercial caso da UTE barra bonita 1 a partir da liquidação referente a novembro de 2022 essa penalidade deixe de ser apurada mensalmente sem prejuízo da cobrança dos valores de penalidade por atraso de meses anteriores posto isso conforme informado pela requerente 21 de outubro de 2022 a despeito de a UTE barra bonita 1 ter apresentado uma receita de venda total superior a 2,7 milhões de reais nos meses de referência de agosto e setembro de 2022 ao considerar o mês de outubro os valores ultrapassados 6 milhões de reais ela não recebeu qualquer pagamento pois a CCE efetou a retenção dos valores de penalidade por atraso na entrada em operação comercial sumarindo a seguir os resultados financeiros relacionados ao Té barra bonita 1 desde o início do suprimento então basicamente ali os valores que ela deveria receber acabaram sendo retidos pela CCE A primeira coluna da tabela acima corresponde à receita de venda total do empreendimento subtraída do ressarcimento de energia inflexível não fornecida no contrato de energia de reserva CER ao passo que a segunda coluna apresenta os valores de penalidade por atraso na entrada em operação comercial e a terceira coluna indica os valores de receita que foram retidos pela CCE portanto caso a penalidade por atraso de que trata subcláusula 7.10 do CER tivesse sido suspensa pela CCE o agente teria recebido pouco mais de 6,6 milhões considerado ressarcimento por geração inflexível não fornecida o que é uma parte bem diminuta dos consumidores no que se refere a retenção de receita a CCE pontuou por meio da carta enviada a BBOG 4 feita essa breve contextualização reafirma-se o quanto exposto no chamado ativo número 39.146 de que a Câmara aguarda a manifestação da agência reguladora para adoção das medidas cabíveis em relação à situação da UTE barra bonita 1 tendo em vista aqui mesmo após ter sido notificada para regularização no prazo de 15 dias úteis na forma prevista no CER permaneceu na situação de atraso na entrada na operação comercial o que configura uma das hipóteses de resolução direta do CER após prévia manifestação da ANEL 5 nesse sentido em cumprimento ao disposto no CER em 23 de agosto de 2022 a CCE reportou à agência a situação da usina e por essa razão aguarda a manifestação do regulador sobre a resolução do respectivo contrato assim como as demais providências oriundas do CER tal como a liberação de recebimento de receita fixa mensal além disso vale salientar que a usina está parcialmente em operação à época dessa carta dado que apenas 4 de suas usinas geradoras estão em funcionamento restando ainda pendente regularização de outras 3 unidades geradoras para sua completa operação comercial 7 sobre esse ponto cumpre ressaltar que o próprio CER determina que o período de suprimento teria início em 1º de maio de 2022 e como mencionado antes que o atraso superior 90 dias de entrar na operação comercial do empreendimento em relação ao início de suprimento constitui hipótese de rescisão do CER dito isso tem-se que a operação parcial da usina não exime de eventual resolução do contrato dado o inadimplemento ocorrido e a permanência da situação de atraso após o prazo contratual de regularização o que justifica o não pagamento da receita fixa até que a NEL se pronuncie a respeito eu vou pular essas partes depois do negrito por favor isso essa era a última também na carta não se trata de não pagamento de receita fixa mas de mera retenção até que a agência defina sobre a causa de inadimplemento do contrato seus efeitos a possível resolução qual que é o ponto que aqui eu gostaria de destacar teve uma cautelar da agência impedindo que fosse aplicado qualquer tipo de penalidade e a interpretação da CSE no sentido de que ela poderia fazer a retenção desses valores enquanto a agência não se pronunciar quanto ao eventual descumprimento ou não da Barra Bonita em relação ao PCS continuando destaco que não se discute aqui o excludente de responsabilidade da UT Barra Bonita 1 tampouco seus rebatimentos contratuais e até eventual rescisão que deverão ser enfrentados no processo específico mas tão somente a avaliação do alcance da suspensão das penalidades por atraso na entrada na operação comercial de que trata o despacho número 1688 de 2022 posto isso de forma objetiva se o referido despacho determinar suspensão da penalidade da subcláusula 7.10 entendo que a sua aplicação não é execuível seja por cobrança ou por retenção de receita até a primeira decisão administrativa da diretoria da ANEEL quanto a análise excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da usina esse trecho que está entre aspas é justamente o que consta do despacho 1688 desse modo reputo presente no caso concreto a fumaça do bom direito porque que eu entendi que está reputada a fumaça do bom direito porque tem uma decisão da agência no que se referem aos argumentos trazidos pela CCE julgo pertinente realizar comentários adicionais quanto ao fundamento de a suspensão da cobrança das penalidades não trazer maiores prejuízos para os usuários de energia de reserva conforme consta do voto condutor do despacho número 1688 de 2022 abre aspas as eventuais penalidades podem ser lançadas pela CCE na liquidação subsequente com a devida atualização dos valores sem maiores prejuízos para os usuários de energia de reserva fecha aspas logo dado que a suspensão da penalidade por atraso na entrada em operação comercial é reversível não há que se falar em prejuízo aos consumidores ademais com relação ao custo mensal percebido pelos consumidores de energia de reserva desde a entrada em operação comercial da primeira UG da UTEB Arbolita 1 há que se destacar que esse pagamento é realizado com a contrapartida pelo gerador da entrega de energia que por sua vez é liquidada em nome dos respectivos consumidores ressalta ainda que segundo o agente expressiva parcela desta receita cerca de 1,8 milhão de reais mensais é destinada ao pagamento dos custos operacionais combustível referente em flexibilidade contratual locação de equipamento TUSD etc logo entendo que o não pagamento pode eventualmente acarretar a incapacidade de atendimento ao contrato motivo pelo qual julgo presente também o perigo da demora desta forma dada a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência entendo que não se deve realizar retenção de receita para fins de pagamento da penalidade de que trata a subcláusula 7.10 do contrato até a decisão administrativa em primeira instância da excludente responsabilidade dispositivo por favor diante do exposto considerando que consta do processo número 48500 005614 2022 97 voto por conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela empresa Barra Bonita Oligás Limitada BBOG para dar-lhe provimento de modo a não reter receitas de venda no contrato de energia de reserva número 450 de 2021 em virtude de eventuais penalidades por atraso na entrada em operação comercial da UT Barra Bonita 1 no âmbito da subcláusula 7.10 do contrato até a primeira decisão administrativa da diretoria da ANEL quanto a análise de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da usina Em discussão a matéria Eu só queria fazer um comentário já adiantando meu voto em concordância com o eminente relator que eu vejo que o despacho 1688 é muito claro eu vejo aqui uma resistência dessa CE em cumprir um despacho na ANEL a partir do momento que a penalidade está suspensa ele não há que a CE por conta própria fazer retenção de valores vai ser pago a gente acho que é um ponto importante a gente destacar nesse caso aqui que a ANEL já determinou já tem uma cautelar vigente no despacho 1688 não vejo nem o caso de ter a necessidade de ter uma outra cautelar eu tenho só também aqui alguns comentários a fazer apenas me permita que doutor Luiz Eduardo só fazer uma pequena retificação na comparação que houve com o caso da da KPS no caso da KPS houve o julgamento da excludente de responsabilidade ela foi negada em primeira instância houve naquela decisão o colegiado também decidiu revogar a outorga o que houve um efeito suspensivo mantendo as outorgas porém mantendo-se integralmente as penalidades aplicadas neste caso aqui não há julgamento de excludente de responsabilidade ainda em primeira instância e foi confirmado aqui pela área de fiscalização que é o único caso que pende de julgamento não foi julgado ainda e aí a preocupação que ela fica é se essa situação perdurar por muito tempo depois nós termos um fato consumado e o agente argumentar é claro que há sim a possibilidade da reversibilidade mas a reversibilidade ela é em sentido amplo tanto do lado do agente em receber eventuais receitas frustradas como também do consumidor receber também na realidade as penalidades ou não pagadas a eventual receita ou seja o que se discute é haveria necessidade de posteriormente caso julgado a excludente de responsabilidade e não seja dado razão ao recorrente de haver a devolução como também se for julgado a excludente de responsabilidade e considerado aceito as motivações trazidas pelo agente ele também receberá essa receita apenas para dizer que a reversibilidade é no sentido amplo e aí o ponto que também permanece é a dúvida de pagar a receita ainda pendente de dúvida quanto ao excludente de responsabilidade mas é claro esse é um julgamento que ainda virá a ser trazido pelo colegiado acho que é basicamente esses pontos que eu trago para reflexão dos diretores eu penso como o diretor Ricardo teve uma cautelar a cautelar ela afastou penalidades então teria que receber eu acho que a hipótese da reversibilidade claro que está presente poderia ser concordo com o diretor Sandoval num sentido ou no outro mas aqui fui bem bem destacado pelo diretor Fernando que tem aí o perigo da demora por conta de asfixiar não sei se é uma boa palavra mas asfixiar quem está gerando e mais quem entrega e tem um fato o fato é foi entregue energia para o sistema esse é o fato está sendo entregue ele tem que receber por isso seja pelo valor que ele ofereceu no leilão seja pelo PLD então uma coisa ou outra ele tem que receber porque se ele gerou energia ele tem que receber senão a gente estaria aqui cometendo uma impropriedade e essa é uma impropriedade que dificilmente a gente teria como resolver e aí só um ponto diretor Fernando mas pela dúvida mesmo aqui claro eu não sou advogado mas no momento em que houve uma primeira decisão que limitava ali a suspensão limitava a decisão quanto a suspensão da aplicação de penalidades até que seja julgado ao requerimento da empresa e aí eu fiz essa dúvida aqui para o secretário não consegui formular ainda na realidade o que haveria aqui não sei no sentido amplo seria um esclarecimento daquela decisão ou seja um agravo daquela decisão não uma nova cautelar o que administra só concluir o meu raciocínio porque o que pode acontecer depois é nós termos o pedido do pedido do pedido ou seja cautelar de uma cautelar e isso me preocupa porque você acaba tendo efeitos procrastinatórios você acaba não levando ao cabo as decisões que na realidade mudando a decisão que já foi tomada na realidade começando pelo ponto que foi levantado pelo diretor do Sandoval a ideia aqui é uma cautelar da cautelar mas com um objetivo muito específico tanto que é o que está no voto para expressamente dizer que não é cabível fazer qualquer tipo de retenção e por que eu achei que valeria a pena ser esteve o encaminhamento porque a decisão o despacho 1688 ele impede de modo genérico a aplicação de qualquer penalidade e aí depois tem uma vírgula inclusive então colocando de modo muito específico essa cautelar se for a decisão do colegiado ela faria com que não pudesse ter a retenção de valores até a decisão da primeira instância administrativa na excludente ou seja essa cautelar aqui ela vale unicamente até o momento que o colegiado deliberar a respeito da excludente e quanto ao ponto que o diretor colocou nesse caso como ela está operando e tem esse despacho 1688 ela está recebendo a valores do PCS pode ser que a consequência seja outra a depender do entendimento desse colegiado porque ela gradativamente foi entrando em operação faseada entrou um Mugia entraram três entrou uma até que se não me engano 11 de outubro que ela entrou em operação integral mas isso aí é uma outra questão nesse caso daqui é apenas para fazer com que não seja possível ter a retenção dos valores do pagamento da energia que está sendo gerada só um ponto ela entrou em operação quando a primeira máquina 23 peço licença diretor geral fazer 23 de agosto 23 de agosto ou seja após o período da estabelecido se você me permite só um esclarecimento na verdade segunda-feira é o dia útil imediatamente seguinte aos 15 dias concedidos pela CCE por cura mas o DAPRP foi emitido antes até nós sustentamos com muita tranquilidade que ela já estava já reunia os requeridos para a operação comercial antes do despacho que tem uma feição declaratória esse esclarecimento mas foi um dia útil imediatamente seguinte o despacho ele é de 28 de junho a UG4 entrou em operação 23 de agosto a UG5 em 2 de setembro o UG1 e UG7 em 5 de setembro e finalmente em 10 de outubro o UG2 o UG3 e o UG6 mas qual que é a questão nesse nosso caso aqui isso aqui não é tão relevante vai passar a ser relevante quando nós formos analisar para ver se a Barra Bonita entrou em operação a tempo levando em conta esse prazo de cura eventual excludente e o entendimento de que o empreendimento entra em operação a partir da motorização da última UG mas nada disso importa para nós nesse momento nem foi abordado aqui no voto entendi bem eu fiquei na dúvida porque ele não entrou em operação pelo que eu entendi ele entrou em operação no mês de julho com a primeira máquina não em 28 de junho foi o despacho garantindo para ele a cautelar a primeira máquina entrou em 23 de agosto ao G4 na realidade o que aconteceu foi o despacho do diretor Giacomo foi do dia 28 de junho e nesse despacho ele assim consignou no dispositivo estão suspensas as aplicações de penalidades está aqui no âmbito da subcláusula 7.10 do contrato de energia de reserva eu vou ler aqui novamente o despacho voto por conhecer do pedido de cautelar interposto pela empresa Barra Bonita óleo e gás limitada para dar-lhe parcial provimento de modo a suspender eventuais penalidades por atraso na entrada de uma operação comercial da usina termoelétrica Barra Bonita 1 no âmbito do subcláusula 7.10 do PCS incluindo penalidade incluindo suspensão de penalidade de multa já aplicada no âmbito da liquidação financeira relativa ao mês de maio até a primeira decisão administrativa da ANEL então nessa essa foi a decisão de suspender a aplicação de penalidade e aqui vou destacar que o diretor já como em outros julgados similar a decisão dele foi exatamente a mesma até a decisão em primeira instância suspendeu-se a aplicação de penalidade mas esse é o despacho do colegiado não mas claro esse foi o despacho quando eu digo isso é o despacho que ele submete ao colegiado e o colegiado aprova então foi isso que aconteceu e no entanto a primeira máquina entrou em operação como o doutor Fernando acabou de falar dia 23 de agosto então é isso doutora Agnes por favor alguns comentários e desculpa moza que eu não tive tempo de conversar com você sobre esse processo antes espero não tumultuar mas assim entendi muito do que você colocou no voto mas assim eu tenho de verdade algumas perguntas antes de fazer comentário minha primeira pergunta é a CCE ela tem essa discricionalidade de fazer essa retenção dessa como é que chama isso dessa penalidade não na realidade a receita a penalidade ela taxamente ela recebeu o comando para não aplicar tá não porque tem uma decisão da agência no sentido de que não pode aplicar nenhuma penalidade e reter essa receita é uma penalidade então a CCE como o diretor Ricardo colocou ela tá descumprindo um comando da agência e a penalidade por atraso é porque no âmbito do PCS teria alguns marcos temporais para poder entrar em operação primeiro deles primeiro de maio se não entrasse em primeiro de maio primeiro de agosto a CCE notificaria do atraso se tivesse em atraso e teria 15 dias úteis para poder esse período de cura que é chamado na agência então entendo o atraso teria aplicação de multa é assim eu entendo que nem a diretor Sandoval colocou que a gente sempre fica preocupado com a reversibilidade talvez por esse digamos pelo princípio da precaução a CCE decidiu talvez encontrar o despacho fazer essa retenção da receita em função da penalidade mas por um lado acho estranho haja vista que a gente tem que decidir o mérito se há atraso ou não então acho um pouco estranho mas por outro lado olhando para o princípio da reversibilidade o ponto que o Elvio colocou e que você eu acho que refletiu um pouco minha dúvida é se a gente concordar em manter o pagamento da receita tem que ser a do contrato ou pode ser pelo PLD porque a depender de quando ocorrer essa decisão do mérito a depender do tamanho do valor a reversibilidade é muito maior se for pelo valor do contrato pensando justamente numa solução de meio termo eu não sei se foi algo que você chegou a analisar isso aí na verdade é um assunto que a gente vai ter que enfrentar mais à frente essa questão do PLD no processo de relatoria do diretor Ricardo que teve um voto divergente do diretor Elvio que eu acompanhei e também o diretor Sandoval quando foi negado a excludente de responsabilidade do caso AMBA já naquela oportunidade como teve um determinado momento em que a AMBA ela substituiu quatro usinas pelo Teco e a Bar e ela gerou por um determinado período o entendimento foi que aquela energia gerada ela deveria não ser remunerada pelo PCS e sim pelo PLD então eu acredito que mais adiante em relação a essa usina também nós teremos que verificar qual que é o contorno fático do tratamento que vai ser dado porque no caso da AMBA ela não entrou em operação comercial essa usina ela de modo faseado algumas dos gestos foram entrando em operação comercial ela tem que apreciar o pedido de excludente de responsabilidade o que em caso de acolhimento faz com que você desloque os marcos temporais fazendo com que eventualmente ela esteja apta a ser entendida como entrou em operação comercial mas ainda assim também tem um ponto que eu falei aqui de para fins de entrada em operação comercial a princípio teria que verificar a entrada em operação de todas as UGs então mais adiante nós vamos ter que enfrentar tudo isso em outro processo mas aí nesse contexto a gente entraria no mérito do PLD nesse daqui? nesse daqui não não porque sem dúvida bom entendi que você colocou assim que lá na frente quando a gente for analisar o mérito a depender das entradas das UGs e dos clientes de responsabilidade a gente tem que ver quem entrou quem gerou e aí quem entrou quem gerou a priori remunerado pelo contrato dentro do que entrou no prazo então ali eu entendo que não tem porque não teria muito porque a gente entrar nesse método do PLD a minha dúvida é aqui se existe aqui é o valor do PCS isso porque é isso que estabelece o despacho o despacho falou assim tem que manter o que está no contrato basicamente não porque o despacho garantiu a barra bonita de que ela não sofrer nenhuma penalidade e à medida que as UGs foram entrando em operação ela foi gerando energia ela foi em tese porque ela não recebeu o valor mas ela foi quantificando valores a receber no âmbito do PCS tanto que em agosto seria 179 mil reais em setembro 2 milhões e meio em outubro 3 milhões e 900 alcançando ao final de outubro a marca de 6,6 milhões de reais retidos tudo dentro de valores do PCS então aqui a gente está falando unicamente que ela poderia receber o valor de acordo com o contrato de energia de reserva que foi firmado no PCS sem qualquer discussão a respeito de PLD unicamente porque teria uma cautelar anterior que impediria que ela sofresse qualquer tipo de penalidade e a CCE na minha visão não observou o despacho 1688 fazendo com que tivesse a retenção eu fico pensando muito sobre essa lógica da reversibilidade e o que você colocou no voto que eu acho que é muito importante que mesmo na frente havendo uma decisão de mais o contrário ao empreendedor esse valor volta atualizado para a Conair então eu acho que o consumidor fica preservado a minha dúvida era mais se existia justamente essa possibilidade de construir um caminho no meio de remunerar isso ao PLD porque assim de fato foi um serviço prestado para o sistema para a gente esperar para decidir pelo mérito e aí ver se a gente na reversibilidade compensa o agente pelo valor até o contrato ou o consumidor só um detalhe que você me permite Fernando a questão que eu coloquei foi muito porque tem um tem um valor que é incontestável um valor é incontestável que é o PLD se ela entregou energia e não tem direito a receber pelo valor do BID dela no leilão ela tem que receber pelo PLD então por isso que eu coloquei esse ponto esse é incontroverso eu diretor Agrens veria com grande dificuldade nesse momento nós estabelecermos o pagamento por PLD porque não teria nenhum lastro contratual para nós fazermos isso o vínculo jurídico que ela tem com o PCS é o contrato de energia de reserva ao preço do lance dela se nós fôssemos nesse momento estabelecer que ela vai ser remunerada por PLD seria alguma coisa completamente arbitrária e a gente ainda tem que aguardar para verificar se vai ter algum tipo de acolhimento de pedido de excludente de responsabilidade e os consecutários eventual rescisão do contrato nesse momento eu entendo que o valor de referência é realmente o valor do PCS eu tendo a preferir as coisas não arbitrárias o caso de novo aqui o caso que o diretor lembrou o caso da AMBA vamos fazer aqui um exercício se ao fim a ANEL ao julgar em segunda e última instância considerar que aquele valor não é aquela aquela geração que a empresa fez sob a égide de uma cautelar ela vai ser liquidada a PLD porque prestou um serviço e foi assim arbitrado pela diretoria da ANEL neste caso aqui se nós fizermos o mesmo exercício ou seja fixado agora por exemplo o PLD se julgado em primeira instância e negado julgado em segunda instância e também negado a situação é exatamente a mesma ou seja nós estamos apenas reembolsando um serviço que foi prestado e claro sob o ponto de vista de decisão precária na forma de uma cautelar os dois casos se igualam isso claro ao fim se nós considerarmos ao fim que ele recebeu a cautelar e no julgado de mérito foi devido paga-se a diferença eu só queria embora tenha colocado não quero polemizar a questão do PLD foi só para lembrar que ele tem que receber pelo que ele entregou alguma coisa ele vai receber mas aí concordando com o diretor Fernando eu acho que nós estaríamos inovando porque aqui estamos decidindo quanto àquela cautelar que foi inicialmente concedida eu também não quero outro multo eu achei a reflexão interessante gosto muito dessa preocupação de fato do que está no contrato do que está nas regras e realmente a história do PLD não me pareceu e infelizmente não consegui realmente me aprofundar muito para ver o quanto seria uma alternativa e concordo plenamente com o diretor Sandoval a diferença não é a solução é só os valores eu pensei um pouco nisso porque você levantou é mais assim porque os montantes tendem a ser menores para você praticar depois a reversibilidade mas também sou muito mais pela segurança jurídica feito esses comentários eu submeto a proposta de voto para a votação como tinha adiantado eu acompanho o relator eu acompanho o voto do relator eu voto no sentido de não conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela empresa Barra Bonita para não conhecer na realidade não precisa nem citar o restante então eu voto meu voto é no sentido do não conhecimento do pedido cautelar por não atender os critérios aí eu vou ter que pegar aqui exatamente a redação mas no ponto eu entendo que neste caso haveria sim um pedido de esclarecimento da decisão exarada não um novo pedido cautelar mas aí eu relato aqui na ata os exatos termos da minha do meu voto próximo item senhor secretário item 5 processo 48.500 29.28 2019 dígito 32 assunto resultado da consulta pública número 33 de 2022 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais funcionários desculpe eu não proclamei o resultado não é isso então perfeito desculpa desculpa só pedir aqui uma só fazer uma retificação então eu voto no sentido de não conhecer do pedido de cautelar por não estarem preenchidos os requisitos para tal e proclamo que a diretoria da ANEL por maioria decidiu por voto quatro votos favoráveis e um voto contrário conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela empresa Barra Bonita óleo e gás limitada para dar-lhe parcial provimento de modo a suspender eventuais penalidades por atraso na entrada em operação comercial da usina termoelétrica Barra Bonita 1 no âmbito da subcláusula 7.10 do contrato de energia de reserva 450 de 2021 incluindo suspensão de penalidade de multa de modo a não reter receitas de venda do contrato de energia de reserva 450 de 2021 em virtude de eventuais penalidades por atraso na entrada em operação comercial da usina termoelétrica Barra Bonita 1 no âmbito da subcláusula 7.10 do contrato até a primeira decisão administrativa da diretoria da ANEL quanto a análise de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da usina próximo item senhor secretário item 5 processo 48.500 2928 2019 dígito 32 assunto resultado da consulta pública número 33 de 2022 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para avaliação de questões regulatórias associadas aos contratos de compartilhamento de instalações CCI diretor relator Fernando Mosna em 8 de dezembro de 2020 por meio da portaria número 6.606 foi aprovada a agenda regulatória 2021 2022 que traz em seu item 32 a atividade de regulação do compartilhamento de instalação de transmissão sobre o código TRA2122 em 29 de abril de 2022 a ANEL promoveu o workshop compartilhamento de instalação de transmissão com a participação de agentes do setor ONS AP e MME em 30 de junho de 2021 foi instaurada a tomada de subsídios número 12 de 2021 com vistas a obter subsídios para avaliar a necessidade de intervenção regulatória associada ao compartilhamento de instalação de transmissão na modalidade de intercâmbio de documentos cujas contribuições aconteceram entre 30 de junho e 13 de agosto de 2021 em 10 de junho de 2022 por meio da nota técnica 46 de 2022 da SRT STSFE foi elaborada a proposta de aprimoramento normativo associado ao compartilhamento de instalação de transmissão em 21 de junho de 2022 na 22ª reunião pública ordinária a diretoria decidiu instaurar a consulta pública número 33 de 2022 no período de 22 de junho a 5 de agosto de 2022 na sessão de sorteio público realizada no dia 22 de agosto de 2022 o processo foi a mim distribuído em 1º de dezembro de 2022 por meio da nota técnica 101 de 2022 da SRT SCT e SFE da ANEL foi apresentada a análise das contribuições recebidas na consulta pública e proposta definitiva das mudanças a serem feitas nos módulos 1 e 3 dos procedimentos de rede é o relatório procuradoria senhores diretores a procuradoria não tem consideração jurídica a fazer no assunto eu pedi que fosse disponibilizado e vai ser apresentado uma apresentação técnica vai ser feita pelo Paulo Paulo Roberto Fernandes Souza técnico da SRT e o Paulo é um funcionário da IFRAER que foi cedido para a agência se apresenta para a gente Paulo por favor os contornos da consulta pública Bom dia Bom dia a todos vou falar de compartilhamento de instalações de transmissão o assunto tratado na CP 33 de 2022 Um tópico da agenda regulatória da SRT de 2021 e 2022 além da ST foram envolvidas as SRM SGT STSFE e SFF com destaque a participação da STSFE tivemos algumas reuniões externas envolvendo a BRAT Ministério EPE ONS também tivemos várias reuniões internas tratado do assunto uma tomada de subsídios workshop com esses agentes e a consulta pública 33 de 2022 Por esse gráfico podemos ver a evolução de quantidade de transmissoras e usuários da rede básica desde 2020 quando tínhamos 11 transmissoras apenas e 42 usuários da rede básica em 2010 saltou para 73 transmissoras e 201 usuários da rede básica em 2021 já tínhamos 262 transmissoras e mais de mil usuários da rede básica sendo que contraste de concessões de transmissão no SIM já são mais de 347 e isso reflete a grande apriação do SIM nos últimos 20 anos que podemos visualizar aqui dentro de uma subestação essa aqui é uma subestação existente em Lusiane aqui próximo em Goiás que muitos anos atrás só tinha uma transmissora que era a Serra da Mesa representada por T1 aqui no diagrama de Filar e hoje ela compartilha essas instalações com mais cinco transmissoras e também temos aqui podemos visualizar aqui uma distribuidora também que tem que é um acessante da transmissora 5 aqui e isso essa convivência aqui só é possível através do contrato de compartilhamento de instalações de transmissão o que vem a ser esse contrato ele é um contrato a ser celebrado entre duas ou mais transmissoras estabelecendo os procedimentos direitos e responsabilidades para o uso compartilhado da instalação de transmissão o problema relatório encontrado é que os dispositivos estavam esparços em contrato de concessão procedimentos de redes e resoluções normativas e o objetivo regulatório foi de estabelecer uma argumentação concisa e clara que reúne os comandos regulatórios necessários para definir direitos deveres e responsabilidades das transmissoras no compartilhamento e conexão às instalações de transmissão tivemos tomado subsídio com sete sub-temas e 31 questões um dos sub-temas era a disposição dos comandos regulatórios se estavam declarados ou não obrigatoriedade e do prazo para a instalação do CCI estamos trazendo para esse item na proposta obrigatoriedade e também o prazo de nove meses que já era estabelecido no contrato de concessão e que foi adequado que foi considerado adequado pelos participantes com o tema compartilhamento múltiplos estudamos a possibilidade de ter um representante uma transmissora que seria uma espécie de síndica na sub-estação só que ter uma única transmissora poderia acatar um efeito monopolista também dificuldade de padronização do EFT também percebemos que a maioria das divergências com relação a esse compartilhamento múltiplo era resolvido entre as próximas próprias transmissoras só chegou três casos para a SRT que puderam ter ser resolvidos antes da assinatura dos contratos sem atraso então a gente entendeu que não era um problema e a nossa proposta foi apenas de consolidação e com esclarecimentos em assuntos que eram mais discutidos por exemplo equipamentos reservas remuneradas com relação ao assunto de limitações de compartilhamento e das responsabilidades quais ativos deveriam ou não ser compartilhados a gente entendeu que não era adequado listar o que poderia ser ou não compartilhado então estão trazendo apenas consolidação mesmo esclarecimentos outros dois assuntos que trata de valores de ressarcimento com relação a conexão entre transmissora e transmissoras e o ONS como interveniente esses dois assuntos eles também foram tratados na CP 13 de 2020 que tratava da consolidação do módulo 5 das regras de transmissão e nessa CP foi co-decidido que esses assuntos deveriam ser que serão assuntos mais complexos que deveriam ser estudados de forma mais abrangente com a sociedade por esse motivo ficou para as próximas agendas regulatórias da SRT com relação a consulta pública 33 de 2020 tiveram 18 participantes maioria transmissora 9 3 associações setoriais a BDIB a BRAT e a DTE participação da ONS também da EPE e de outros incluindo distribuidoras gerador foram 245 contribuições que aproveitamos 39 totalmente 63 foram aproveitadas parcialmente 23 estavam fora do escopo e 120 não foram aceitas alguns destaques dessas contribuições com relação ao tema compartilhamento equipamento de reservas remunerados uma das contribuições foi no sentido que equipamento de somente deveriam ser compartilhados quando houver acordo entre as partes estamos atendendo parcialmente esse pleito no sentido que no item que listo que deve conter no CCI está falando que esse compartilhamento não pode nem deve prejudicar nem atrasar o atendimento das necessidades do SIM com relação a contribuição de compartilhamento carece de incentivos regulatórios entendemos que não porque já temos a PV no caso que já é um incentivo regulatório suficiente que o desconto de receita já é proporcional ao período em que um equipamento fica indisponível com relação ao tema ressarcimento em conexão de transmissora com relação a valores que está fora do escopo e a contribuição de adequações ao item 2.1 para atender resolução 67 de 2004 com relação a esse item em um outro a gente já verificamos que houve realmente um erro material na consolidação do módulo 3 da transmissão que está sendo tratado em um outro processo e que esse já está sendo resolvido esse caso por isso que estamos aceitando com relação ao tema do INS como interveniente no CCI também está fora do escopo destaco aqui que apenas o INS manifestou contrário as outras contribuições foram no sentido de que era necessário manter a intervenência do INS outras contribuições avaliação de risco atrelados ao compartilhamento possibilidade negativa estamos atendendo aqui de modo que o compartilhamento deve atender a resolução 797 de 2017 e resoluções posteriores multa contribuição de incluir conceitos de compartilhamento em transmissoras e usuários de sistemas está fora do escopo porque quando se trata de usuários de sistemas aqui por exemplo distribuidoras transmissoras é feito pelo contrato do CCT que é diferente do contrato CCI que é feito apenas entre transmissoras e por último incluir itens sobre essa lente de atividade de manutenção e operação nessas instalações parcialmente aceita com a correção do erro material da resolução 67 de 2004 estamos atendendo também esse item o processo foi tratado como rito simplificado pois a proposta de regulamentação trata de consolidação e esclarecimentos comandos hoje existentes portanto ela não implica em aumento de custos para os agentes econômicos envolvidos e nem em repercussão políticas repercussão das políticas públicas setoriais também é um ato normativo de baixo impacto que atende as condições previstas no artigo 2º da N.O.40 da resolução 941 de 2021 e também atende ao artigo 7º dessa resolução para dispensa de AIR por fim a recomendação das áreas técnicas é de deliberação da diretoria recomendando a emissão da resolução normativa acerca do compartilhamento de instalações de transmissão é isso obrigado vai direto para o dispositivo por favor antes de ler o dispositivo essa consulta pública está sendo finalizada levando em conta que está consolidando no procedimento de rede algumas questões relativas ao CCI fazendo com que você tenha a consolidação e esclarecimento de alguns institutos diante dos postos do que consta do processo número 48500002928 2019-32 voto pela emissão de resolução normativa acerca do compartilhamento de instalações de transmissão e da conexão de transmissoras a instalações existentes e nota anexa para alterar o módulo 1 glossário anexo 3 e o módulo 3 instalações e equipamentos anexo 4 das regras de transmissão em discussão a matéria bem parabenizar o diretor Fernando pela proposta de voto e aí também esse assunto Fernando era um assunto que a gente viveu muito aqui na área de fiscalização na área de regulação e sempre esse anseio por parte de alguns agentes para que a ANEL fizesse uma regulação exaustiva sobre o tema eu nunca tive a oportunidade de me adentrar e tinha até uma percepção que talvez fosse necessário mas a reunião técnica conduzida por você e muito bem muito bem delimitada pela SRT na época me convenceu que o caminho realmente é organizar a quantidade de disposições que nós já temos isso os contratos em algumas resoluções da ANEL procedimentos de rede e resoluções normativas então nós já temos um vamos dizer assim um framework regulatório que trata esse tema sem a necessidade de criação de mais um outro nenhuma regra excessivamente exaustiva então o que nós temos também são poucos conflitos e aí quando a gente lembra dos 363 agentes desculpe 363 contratos de concessão de transmissão que nós temos hoje e talvez próximo muito mais de mil contratos de compartilhamento eu me arriscaria dizer talvez a gente lembre de três quatro cinco casos que criaram suscitaram algumas discussões aqui na ANEL então de fato o encaminhamento é o mais é o mais racional parabéns pela condução parabéns ao Paulo pela apresentação e também por estar conosco aqui já contribuindo e já dominando um assunto de muitas interfaces parabéns SRT e se não há mais nenhum comentário doutor Elvo por favor eu queria só tirar uma dúvida eu vou pedir tirar essa dúvida por conta do que foi dito pelo Paulo na apresentação técnica talvez se ele não tivesse falado sobre isso eu não faria a pergunta mas eu agora me sinto inclinado a fazer você disse que uma única contestação uma única contribuição diferente foi do ONS e o que foi a contribuição do ONS o ONS manifestou contrária a continuar como interveniente ela entende que ela não tem uma participação efetiva nesses contratos que ela mantém apenas e é basicamente nessa fundamentação que o ONS manifesta contrário entretanto como eu mencionei a maioria das transmissoras entende que a permanência do ONS é importante porque eles acreditam com ela estando no contrato esses contratos atendem os procedimentos de rede e de uma forma geral eles se sentem mais respaldados esse tema não foi abordado nessa consulta pública como foi decidido na CP 13 de 2020 vai ficar para as próximas agendas regulatórias todas as contribuições nesse sentido estavam fora do escopo os advogados costumam dizer que você só deve dizer aquilo que foi perguntado porque aqui então foi extrapolou e acabou me levando a fazer a pergunta eu até acho que poderia até discutir aqui sobre essa questão a interveniência ou não mas de qualquer forma não é o caso eu acho que esse ponto só para fazer aqui uma observação eu não tenho aqui especificamente até tentei rapidamente buscar aqui as competências do ONS para citar formalmente mas uma delas é a administração do sistema do sistema interligado nacional então isso passa necessariamente pela gestão de dessas relações entre os agentes também apesar de que o CCI salvo e aí eu também vou fazer essa pergunta de repente para o Paulo ou para o Leonardo esses contratos eles são o ONS é parte interviniente e ele administra esses contratos armazena e tudo então perfeito então acho que é isso mesmo em votação a matéria voto com o relator eu acompanho o relator eu acompanho o voto do relator também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu decidiu por unanimidade pela emissão de resolução normativa acerca do compartilhamento de instalações de transmissão e da conexão de transmissoras a instalações existentes conforme minuto anexa para alterar o módulo 1 glossário anexo 3 e o módulo 3 instalações e equipamentos anexo 4 das regras de transmissão próximo item item 6 processo 48.500 0054 95 2022 72 assunto aprovação da agenda regulatória 2023 2024 após análise das contribuições recebidas na audiência pública número 14 de 2022 diretor relator sandoval feitosa no período de 10 de agosto a 8 de setembro de 2022 foi realizada a tomada de subsídios 16 de 2022 com o objetivo de obter contribuições da sociedade no processo de elaboração de agenda regulatória no bienio 23 e 24 e em 20 de outubro de 2022 por meio da nota técnica conjunta 11 de 2022 elaborada pelo GDG pelo GDG SCT SFF SFG SFE SGE SGT SMA SPE SRD SRM SRT e CEL foi apresentada com base nas contribuições recebidas a proposta da agenda regulatória para o bienio 23 e 24 a ser submetida à audiência pública a audiência pública 14 de 2022 de 4 de novembro discutiu com a sociedade brasileira a proposta da agenda regulatória para o bienio 23 e 24 com base na tomada de subsídios e na análise pública citadas as unidades envolvidas encaminharam a nota técnica 14 de 2022 conjunta envolvendo CTREG GDG SFE SGT SPE SRD SRG SRM e SRT de 1º de dezembro de 2022 apresentando a proposta final da agenda regulatória para o bienio 23 e 24 a ser considerado no plano de gestão da ANEL para o ano de 2023 este é o relatório Procuradoria Srs. Diretores sem considerações jurídicas apenas gostaria de registrar mais uma vez o nível de excelência que chega à Agência Nacional de Energia Elétrica por divulgar mais uma agenda regulatória que confere absoluta previsibilidade e se alinhe às melhores práticas internacionais Perfeito Muito obrigado Sr. Procurador Bem, Srs. Diretores essa proposta que nós aqui trazemos ela fundamentalmente é a proposta que está sendo apresentada será feita uma apresentação técnica a ser feita pela doutora Elvira doutora Elvira por favor e tão logo seja concluída nós faremos alguns comentários a respeito da agenda regulatória Bom dia a todos bem-vinda diretora Agnes Bom, a gente vai apresentar aqui o resultado a conclusão da agenda da proposta de agenda regulatória vou retomar esse slide aqui que mostra como foi conduzido o trabalho até então desde junho a gente trabalha nesses temas foram consolidados os temas estratégicos em agosto foi realizada a tomada de subsídios foi a primeira participação pública e aí nessa participação pública a gente recebeu muitas contribuições 397 de 31 entidades depois com a análise dessa tomada de subsídios foi proposta uma nova minuta de agenda uma versão de atividades e aí foi realizada uma audiência pública que já é para um o objetivo é fazer alguns ajustes finos e receber contribuições em cima das atividades já estabelecidas anteriormente e aí nessa audiência pública foram recebendo 79 contribuições de 12 entidades do setor e hoje a gente traz essa minuta consolidada para aprovação é importante lembrar que essa aprovação essa agenda ela pode ser revista ao longo do ano e com motivações e a gente tem espaço para eventuais ajustes se for necessário então aqui os norteadores da agenda foram foi mantido a metodologia de construção mas a inovação é que foram enquadradas as atividades em temas estratégicos e foi eliminada a classificação de atividades prioritária ordinária e indicativa todas as atividades que estão na agenda elas são estratégicas e são prioritárias as alterações que tivemos depois da audiência pública foram a exclusão de uma atividade da TRV 2306 que é executar o plano de trabalho das atividades para transição energética e modernização no segmento de distribuição a retirada foi proposta pela própria SRD e porque a área concluiu que essa atividade ela é de naturalidade administrativa estabelecimento do plano então o produto final vai ser uma portaria e não vai ser um ato normativo por isso foi retirado foi alterado também o cronograma de uma atividade da de P&D PIE 2201 que é a regulamentação do programa de energia renovável social o cronograma ele foi antecipado um semestre e a gente também teve ajuste na motivação da atividade TRV 2308 que é de regulamentar a modernização das tarifas de transmissão mas só na motivação da atividade e na justificativa de dispensa de IR de outra atividade que foi a DIS 2301 que trata de estabelecer a padronização nacional do código de unidade consumidora na 40ª reunião pública da diretoria que a gente aprovou a abertura da audiência pública dois assuntos foram levantados pela diretoria um deles era a necessidade a importância de uma maior comunicação para demonstrar a integração e articulação entre as atividades e em relação a isso a gente em resposta a essa demanda a gente reorganizou as atividades não mais por segmentos G, T e D e sim por temas estratégicos e também deixamos muito claro tentamos mostrar com mais clareza que os temas são tratados de forma conjunta articulada nos eixos nos seus diversos eixos um exemplo é a modernização da distribuição então dentro desse eixo a gente vai ter a previsão de uma regulamentação para medição regulamentação acerca de questões econômico-financeiras sobre depreciação de ativos tipo de tarifa armazenamento então a gente busca sim mostrar que realmente esses assuntos eles estão todos voltados para o mesmo objetivo que é a modernização da distribuição além disso a ideia é que essas atividades sejam acompanhadas na forma de programas portfólio e projetos para mostrar essa articulação e um alinhamento harmonização entre as atividades o outro tema levantado foi a importância de incluir uma regulamentação sobre hidrogênio verde na agenda e a gente fez essa reflexão e entendeu que é um tema relevante sim mas ele ainda tem alguns desafios tecnológicos que precisam ser superados para que a gente avance para uma regulamentação então no primeiro momento a gente propõe que seja realizada a chamada de P&D estratégico que inclusive já está prevista essa 23 de 2023 e essa chamada os resultados dessa chamada podem dar sim subsídios para a regulamentação ou regulação futura então a agenda ela vai fechar com a retirada daquela atividade da SRD ela vai fechar com 35 atividades das quais 25 vinham da agenda anterior e 10 são novas e encerro aqui obrigado desculpa as análises das contribuições enviadas estão exaustivas nas notas técnicas aqui no anexo perfeito obrigado Elvira também agradeço a todo o gabinete de governança que tem a incumbência de conduzir os trabalhos da agenda regulatória que em especial o Ulisses que está presente mas também toda a equipe do GDG e as equipes das áreas de regulação envolvidas nesse tema que nesse assunto que como dito pelo doutor Luiz Eduardo é uma prática da ANEL que para a nossa felicidade é uma prática que foi adotada na lei geral das agências o que nos traz também muita felicidade porque é uma boa prática que a ANEL já vinha desenvolvendo antes mesmo de tornar-se uma obrigação legal acho que uma outra reflexão que a gente teve ao longo desses últimos anos é se tem item demais significa que talvez nós não tenhamos dando a prioridade para os itens que assim sejam prioritários razão pela qual as áreas se debruçaram naqueles temas que nós precisamos aqueles temas que vão realmente mudar o setor são aqueles temas que vão fazer acontecer vão dar um sinal para o comportamento dos agentes comportamento do mercado a indústria de uma forma geral então como a doutora Elvira falou esses temas eles não são fechados em si mesmo como todos sabem a mudança do setor elétrico ela está em ebulição está se discutindo abertura de mercado novos serviços a serem explorados pela distribuidora o papel da distribuidora em se executar apenas atividades de fio e integradora de novos serviços mas nada disso ainda em que pese estar usando a expressão popular na boca do povo ainda não virou uma 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 ainda não virou realidade do ponto de vista de alteração legislativa ou até mesmo articulações com o poder concedente e razão pela qual nós fizemos o limite do possível na agenda regulatória considerando também nós não podemos nos afastar da realidade que a agência possui a agência está hoje com praticamente 25% a menos do seu quadro temos muitos desafios mas nós temos que partir do limite do possível e também destacar que atrelado à agenda regulatória na realidade é o contrário a agenda regulatória está atrelado ao PGA que é uma obrigação legal que nós temos de encaminhar todas as atividades a serem executadas no ano de 2023 e desde o início aqui da nossa gestão eu tenho participado aos diretores e as equipes técnicas de uma forma geral a necessidade de nós caminharmos com planejamento estruturado sob bases seguras e também factíveis agência num esforço em comum nos últimos 100 dias aproximados nós fizemos aí um grande esforço aqui desde o colegiado das áreas das unidades organizacionais no sentido de recuperarmos a agenda regulatória que estava um tanto comprometida para o ano de 2022 então com os ensinamentos que tivemos na discussão da agenda 22 nós trouxemos para o bienio 23-24 não obstante está aí para serem alterados no sentido que nós entendemos necessário ao longo do exercício do ano de 2023 barra 24 me permitam aqui considerando a apresentação que já foi feita pela doutora Elvira já passar direto para dispositivo do voto e abrir para discussões diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0054.95 de 2022 voto pela publicação de portaria conforme minuto anexa para aprovação da agenda regulatória 23-24 este é o voto em discussão eu queria fazer aqui só um agradecimento na verdade porque eu tinha feito algumas observações quando da abertura da consulta pública inclusive em relação a nós agruparmos determinados temas e isso foi feito pela equipe que foi coordenada entendi que coordenada pela Elvira que fez a apresentação eu acho que ficou muito bom porque no caso de modernização tarifária por exemplo foi destacado pela Elvira foram agrupados vários temas num único que eu acho que realmente tornou o processo bem mais simples até de entender só esse para dar os parabéns para a equipe que cuidou do assunto eu também queria parabenizar o Ulisses Elvira e todo o gabinete de DG principalmente na pessoa do diretor-geral acho que reforçando as palavras do procurador acho que sinalizar para onde nós estamos indo eu acho que é um importante para o setor como um todo e aí na mesma diapasão do doutor Elvio eu fiz um destaque na abertura da CP que era o hidrogênio verde eu vi que vai ter uma consulta pública sobre um P&D tudo sim mas eu gostaria de reforçar o que eu disse lá atrás a minha preocupação maior com o hidrogênio verde não é no produto final da indústria do hidrogênio verde sim que é uma indústria de eletrointensivo hoje por exemplo acabou de sair uma matéria no canal energia que é a casa 200 e a comerque eficiência assinaram um contrato para uma fábrica de 2,4 gigawatts de eletrólise instalado então assim é um consumidor muito grande como carga a minha preocupação na questão do hidrogênio é a questão da carga agora e concordo com o Sandoval porque ainda não não há sinalização nem do poder concedente nem do Congresso Nacional sobre como regular isso como tratar então assim mas é um ponto que a gente precisa de ter atenção mas a gente realmente precisa de uma sinalização de uma lei ou um decreto que sinalize como vai ser feita essa expansão diretor Sandoval e também Elvira parabenizar pela apresentação eu acredito que o encaminhamento que está sendo dado ele é muito bom porque racionaliza justamente o olhar que o regulador ele tem que dar em relação a prioridade eu me recordo eu imagino que o diretor Tilly diretor Agnes fizeram algo similar eu abri a agenda regulatória antes de tomar posse não dá para entender que ele tinha uma lógica de prioridade na medida em que tinha uma série de temas e que estavam em diversos estágios então esse encaminhamento temático fazendo com que no final das contas tenha um olhar bem específico em relação a qual que é a preocupação da agência reguladora eu acredito que dá essa racionalidade e otimiza para a gente poder fazer com que o que está na agenda regulatória seja perseguido e alcançado eu me recordo que eu em algumas reuniões com associações antes de tomar posse vários deles falavam de temas que estavam na agenda regulatória então no final das contas parecia mais que a agenda regulatória ela era uma agenda setorial porque você acomodava ali diversos pontos de vista do setor de segmentos do setor elétrico eu acredito que agora esse encaminhamento que está sendo dado temático ele facilita dizer o que é de interesse da própria agência reguladora então parabenizar pelo voto diretor eu estou totalmente de acordo bem começando por esse último ponto também acho super salutar esse agrupamento por temas ajuda que nem disse o Elvio a entender a relação das questões que são tratadas aqui dentro e inclusive é interessante até a relação do trabalho feito pelas diversas superintendências então nos temas mais agregados também eu fui por muitos anos usuária da agenda e eu vejo como ela é relevante para a gente alinhar expectativas da previsibilidade mas até para que outros partícipes desde a formação da política pública até os usuários poderem também organizar seus movimentos relacionados a essas agendas então isso é muito salutar não consegui me debruçar mas achei o trabalho muito interessante e fico feliz pela sua colocação de que no fundo a gente tem tempo de ir ajustando e daqui a um ano a gente revisa de novo então assim acho que é de fato é uma agenda de regulação muito viva e vai se acomodando as necessidades do setor mas já traz essa lógica e isso que você falou de mostrar o que a agência está olhando como prioritário então acho isso muito salutar e aí só sobre hidrogênio verde então o programa nacional do hidrogênio ele deve estar aprovando agora essa semana semana que vem o plano de três anos das câmaras temáticas e são tem uma câmara temática que ela é sobre regulação e por que que eu estou trazendo isso aqui porque de fato não é um tema daqui mas assim entendo que a gente tem que acompanhar muito de perto essa discussão porque o hidrogênio ele é insumo ele é produto ele passa por várias indústrias então nessa câmara temática a gente tem várias agências reguladoras participando e discutindo e tem representantes da NEL lá com certeza também mas para dizer que talvez não venha assim uma coisa muito de cima falando vai ser de um jeito ou de outro porque tem muitos interesses afetados nessa agenda então acho que tem um trabalho nosso de acompanhar essa discussão e aí apenas até o que eu falei com o diretor São Novo outro dia é que a gente tem que até olhar para chamar o hidrogênio de hidrogênio de baixo carbono e não hidrogênio verde porque o hidrogênio verde ele é associado a uma rota tecnológica muito específica e com todas essas fontes de energia que a gente tem no Brasil tem várias rotas que eventualmente podem ser e afetar o setor elétrico também então é isso parabenizo realmente pelo trabalho e eu também considero muito importante a forma que vocês estruturaram e estão apresentando a janela maravilha eu queria aqui apenas destacar que atento às observações que foram feitas tanto pelo diretor Evo como pelo diretor Ricardo o gabinete construiu essa proposta e quando nós estávamos repassando o voto eu disse assim olha eu acho que aqui a gente tem possibilidades de fazer um grande engajamento da ANEL dentro de temas que são muito importantes e vejam como é importante e relevante apenas organizar diferente as informações porque historicamente aqui a gente tinha agenda de geração aí colocava lá os itens que seriam afetos à geração transmissão da mesma forma distribuição comercialização sucessivamente e agora não nós estamos elencando um tema e todas as suas inter os seus inter relacionamentos e veja que quando nós agora concluímos a agenda nós vamos internalizar isso aqui vamos envolver as áreas e estressar olha no tema modernização tarifária são todos esses itens são então agora vamos estruturar isso dentro de um como foi falado um programa um portfólio e um projeto então o programa seria esse grande tema modernização por exemplo portfólio seria a quantidade de projetos que atendem esse objetivo principal então eu achei essa construção simplesmente maravilhosa porque nós vamos ter agora mais um elemento de integração das unidades por quê? porque a área vai ser medida não apenas pelo pedaço dele naquele grande pedaço da área naquele grande projeto mas sim o resultado final do projeto então esse é um ponto que eu queria realmente dizer da felicidade e construir com vocês esses grandes temas que nós já propusemos na agenda regulatória mas juntamente com as reuniões que nós estamos fazendo com as lideranças nós fazemos aqui doutora Agne reuniões mensais com as lideranças e a reunião é por grupo setorial então nós temos aquele grupo e nós fazemos as reuniões onde nós repassamos questões associadas à governança da agência e esse tema com certeza vai ser muito importante e com relação ao hidrogênio V hidrogênio de baixo carbono está a doutora está corretíssima nós já vamos fazer corrigir ela já tinha me falado isso e acabou que eu não não coloquei aí não atualizei a apresentação mas assim a rota tecnológica que nós estamos perseguindo para essa para essa nova vertente foi exatamente a mesma das outras tanto a mobilidade como o armazenamento temos a necessidade de fazer um um amadurecimento nas discussões técnico científicas da matéria para fazer a regulação é claro que quando nós olhamos para trás assim fazemos um backtest tanto a mobilidade como o armazenamento elas tiveram talvez uma uma demora maior tanto é que está na agenda regulatória a regulação do armazenamento agora e nossa se eu não me engano a o PID estratégico foi talvez 2016 17 18 algo assim mas como as coisas estão muito mais rápidas acreditamos que a regulação da cadeia tecnológica do hidrogênio de baixo carbono deve ser um pouco mais acelerada mas feito isso fazer uma observação também me alinhando a isso que você coloca e que a Agnes coloca mas principalmente o que o Ricardo Tilly o diretor Ricardo colocou eu acho que a questão do hidrogênio verde é algo que nós precisamos estar muito atentos a isso obviamente mas eu também tenho uma preocupação que é a mesma do diretor Ricardo a produção de hidrogênio ela é ela é intensiva em energia e nós precisamos e nós temos uma a gente volta sempre a falar sobre subsídio né nós estamos o Brasil ele é olhado com muita atenção na produção de hidrogênio porque tem fontes renováveis em abundância e subsidiados e aí eu como que todos os temas acabam se interagindo né quando todos são interligados e eu vejo a importância do subsidiômetro porque tornamos claro a quantidade de subsídios que nós temos nas nossas contas de energia e isso se relaciona diretamente na minha percepção com a visão que precisamos dar sobre a produção de hidrogênio especialmente o chamado hidrogênio verde né que é a partir de fontes subsidiadas no Brasil é nesse sentido doutor essa minha preocupação maior que hoje nós temos uma demanda reprimida de no contrário não é um excesso de demanda de energia de solicitação de outorga de energia incentivada subsidiada tarifa fia então se houver um crescimento exponencial na procura por o eletrointensivo que é a produção de hidrogênio no período dos quatro anos vigente da legislação que manteve o subsídio isso pode acarretar num aumento considerável na conta de desenvolvimento energético que é a CDE acho que essa é uma questão que a gente tem que monitorar com bastante precaução acho que sobre isso eu queria comentar a gente passou muito por essa preocupação e aliás nem esse subsídio das fontes incentivadas mas mais porque muitas vezes a gente vê a gente chegando a gente queria pagar menos da transmissão ou não ter que pagar do sistema inteiro porque eu vou gerar muito perto e vou exportar e aí o olhar sempre foi a priori um projeto de hidrogênio ele entra no setor dentro das regras vigentes ele pode ser consumidor livre autoprodutor então a priori você não vai criar nenhuma regra nova agora por outro lado a gente tem que pensar muito na isonomia porque se fosse uma grande planta de alumínio entrando não sei aonde a gente ia falar agora pela aí que vai comprar fonte incentivada a gente vai aumentar o subsídio da CDE eu concordo plenamente que tem que ser muito evidente o subsidiômetro é muito importante para a gente ver no fundo quem está pagando o que mas eu também a gente tem que só tomar cuidado para não burlar um pouco essa questão da isonomia do tratamento isonômico dos agentes por outro lado eu acho que a interação do hidrogênio com a gente aqui na NEL ela é um pouco maior do que isso porque supondo mesmo que a gente entre mais com o tempo com a redução desses subsídios mais para frente a gente está falando aqui do impacto muito grande em planejamento de sistema de transmissão daí todos os leilões de transmissão que a gente tem que regular aqui também e ainda tem uma outra frente que eu acho interessante que é da Eólico Offshore porque a regra falou que é possível fazer projetos e é um projeto híbrido diferente porque não é o híbrido do jeito que já foi regulado aqui mas é um híbrido de Eólico Offshore com hidrogênio que no fundo é uma geração e um consumidor de alguma forma e isso está na norma e eventualmente tem espaço de a gente regular e ver a melhor forma de fazer então assim tem várias frentes pequenininhas que a gente vai acompanhando e vai ver o momento oportuno de colocar na agenda eu acho que temos aí muito tempo para estudar o assunto eu acho que a questão que o diretor Ricardo já mencionou diretor Elvo também em alguma medida isso também tenho refletido a respeito é que se nós pensarmos muito mais à frente a aplicação a energia que vai ser gerada e convertida em hidrogênio e eventualmente transportada o Brasil não tem considerando e eu espero que até mude isso com o tempo e que consiga absorver todo esse potencial energético que nós temos mas prima face o que se visualiza é uma grande possibilidade de se exportar energia e assim muito eu sou muito solidário a toda situação que a Europa está passando mas eu acho que o consumidor brasileiro não deveria subsidiar energia barata para outros países do globo então eu acredito que há sim aí um espaço para que se discuta uma forma de se trazer um benefício para o país mas assim é claro isso é muito ainda prematuro há muito espaço ainda para ser discutida a matéria e com certeza os formuladores de política pública vão estar atentos com essa realidade eu acho que eu só também sem querer alongar demais aqui a discussão porque nós teremos outras oportunidades mas como surgiu o assunto eu acho que é importante que a gente dê pelo menos os nossos primeiros sinais e isso que a Agnes colocou eu acho que é importante porque no passado vocês vão lembrar especialmente aqueles que trabalharam na Eletronorte que quando se construiu Tucuruí quando se construiu Tucuruí se falava que Tucuruí era para exportar energia porque exportava energia dentro do alumínio que é um alumínio ele é basicamente energia solidificada vamos dizer assim e aqui é algo parecido pegando o que disse o diretor Sandoval nós não podemos cair numa situação em que nós estaríamos exportando subsídios porque essa é uma situação que não dá para a gente suportar isso bem feito todos esses comentários parabéns mais uma vez à equipe envolvida nesse belíssimo trabalho e realmente eu reputo como um belo trabalho estamos muito empolgados e principalmente o que virá depois que é o trabalho de vocês como relatores das unidades técnicas e nós montarmos esse grande mosaico de temas importantes que vão reconstruir ou vão construir vão modificar o setor elétrico brasileiro e a vida dia a dia da vida do brasileiro diante do exposto e do que consta do processo 48.500 54.95 de 2022 voto pela publicação de portaria conforme minuto anexa para aprovar a agenda regulatória em votação voto com o relator voto com o relator eu também acompanho o relator eu acompanho o voto do relator proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores decidiu aprovar a publicação de portaria conforme minuto anexa para aprovar a agenda regulatória 23 e 24 bem senhores diretores tem um pedido aqui do diretor Fernando para que nós suspendamos a reunião nesse momento e retornemos às 2h30 pode ser qual o horário as 14h eu sugerei 14h45 eu sugerei 14h que a agenda ainda está um pouco puxada para a gente não sair muito tarde 14h30 14h30 então por unanimidade aqui um forte abraço quando marca antes não chega vamos no 14h30 mesmo então boa tarde a todos e bom almoço